muito boa noite meu povo tudo bom aí com vocês muito boa noite mesmo nessa sexta-feira já tem um bando de nerd aí entrando pra gente bater um papo aí e o assunto hoje vai ser de super alto nível aqui hein e hoje eu tô aqui com o Rodrigo Branas o cara que já é sócio aqui já no canal praticamente tá direto com a gente aqui em tudo quanto é imersão e tudo mais então cara Branas seja muito bem-vindo cara e aí preparado para a gente bater esse papo aí sobre DDD grande Wesley boa noite obrigado pelo convite mais uma vez boa noite a todos a sempre né eu acho que falar sobre desenvolvimento de software em geral é muito bom né mas quando a gente fala em orientação objeto DDD patterns em arquitetura solid esses assuntos aí são especialmente assim pelo menos para mim tem um significado maior sabe então gosto muito falar sobre isso cara no final das contas acaba tendo assim assim eu acho que esse significado maior é que no final das contas que você sabe que se essas paradas não forem implementadas se você não tiver um bom alicerce na hora que você tá desenvolvendo um software ali você sabe que daqui seis meses você não precisa nem muito longe nos dias de hoje em seis meses um ano o software ele é insustentável né ainda mais quando o software ele começa a se tornar um software aí de grande porte quando você tem ali uma empresa com um monte de departamento áreas que falam línguas completamente diferente né e você dá um único sistema e aí todo mundo tem que começar a se virar e acaba ficando perdido né e eu acho que nesses momentos a o DDD Domain Driven Design acaba fazendo também muito sentido né E aí são com ter são conceitos bem atemporais né são coisas que já tem um certo tempo Domain Driven Design oficialmente ele é de 2003 mas se você olhar para trás a orientação do projeto é de 67 então você tem muito movimento em direção a programação orientada do objeto a padrões de projeto a tudo isso já nos anos 80 90 a própria linguagem small talk né então eu acho assim que são coisas que nos desafiam todo mundo sabe que é difícil modelar né não tem resposta certa essa acho que é a grande o grande mistério de lidar com esse tipo de coisa né porque quando você aprende um framework não que não seja importante uma linguagem é tudo muito claro você usa essa biblioteca você usa essa API você tem esse resultado agora quando você vai para o campo da modelagem da abstração quando você tá numa empresa e cai aquele projeto no teu colo numa folha em branco e você tem que se virar para começar a fazer eu acho que todo mundo fica com um pouco de receio um pouco de insegurança e quanto mais você estuda esses assuntos eu acho que melhor você se sai nada substitui a tua experiência né de vários projetos mas quanto mais você estuda assim mais seguro mais confiante quanto mais networking você tem mais você conversa com as pessoas sem dúvida nenhuma você vai reduzir as suas chances de errar de seguir pelo caminho errado né cara agora indo um pouco mais para o lado do ddd cara eu o que eu vejo hoje em dia né é assim o ddd também é algo que teve muitas altas e baixas né hoje em dia principalmente por as empresas estarem crescendo muito microserviços áreas diferentes sistemas diferentes tendo que se falar e tudo mais o ddd vamos dizer voltou no hype né é um tempo atrás a coisa ninguém falava muito mais hoje em dia a galera já tá falando pra caramba de ddd mas uma coisa que eu acabo percebendo cara e eu acho que isso que talvez seja a grande confusão que acaba passando na cabeça de muita galera aí tá e e eu não sei na a realidade da onde que veio necessariamente essa essa confusão tá o grande ponto é que acabou se tornando algumas coisas do tipo ou me manda um exemplo aquele projeto ali usando o ddd e cara no final das contas é o que você falou é ddd é algo que o foco dele ele acaba tendo muito mais em modelar entender o problema do negócio te ajudar a entender o problema do negócio do que necessariamente implementar apesar de hoje a gente vai falar aí sobre esses diversos aspectos do ddd inclusive né patterns que nos ajudam né a fazer os processos de implementação o grande ponto de ddd pelo menos a minha opinião de ficar à vontade para discordar é que a implementação o código nesse caso o nível o peso que eu dou eu dou mais ou menos o seguinte quando eu tô falando ddd e daí eu queria que depois você fizesse uma intro e eu acho que eu acho que vai talvez fique um pouco mais claro para a galera né nas divisões que normalmente eu acabo falando quando eu tô falando sobre ddd um eu normalmente eu separo em três partes uma parte é linguagem comunicação definição de como que o ddd né é como que o como que essa linguagem universal que acaba sendo criado linguagem obíqua vai funcionar é algo que muita gente acaba ignorando é uma das principais coisas o outro ponto é como que é fazer a modelagem que realmente é um super trabalho e não e esse é o grande ponto né não tem a maneira certa de se fazer na realidade tem gente que às vezes manda uma mensagem no instagram manda um e-mail e fala assim pô wesley ou como é que uma modelo com modelo aqueles contextos assim cara velho você tem que entender o problema da empresa e não tem resposta certa e é o outro um terço da história né outra terceira parte é que realmente são os padrões que o processo desenvolver então quando a gente tá falando ddd no final das contas a gente não tá necessariamente falando sempre de desenvolver software né a gente tá muito mais pensando em como que a gente consegue modelar um software fala aí como que hoje em dia tá sendo a sua a sua percepção aí de ddd show então a gente desenvolve software sempre para automatizar coisas processos que existem no mundo real né esse sempre foi o nosso desafio ao criar software usando um computador né desde o início da computação as pessoas estavam interessadas em transferir de processos manuais processos que muitas vezes para um ser humano eram difíceis tanto que o computador era chamada aquela pessoa que computava né que calculava que acumulava foi quase uma transferência de responsabilidade então hoje a gente olha para a compra de um produto para o cálculo de impostos para solicitações de reembolso de um plano de saúde a matrícula de um aluno uma série de processos de negócio e eles não são técnicos eles estão no espaço do problema esse é o domínio esse é o desafio que a gente tem que entender a gente como enquanto profissional tem que entender para poder implementar algo que atenda a essas necessidades esse é o principal desafio de todos é que muitas vezes e na maior parte das vezes a gente pega o bonde andando uma parte das pessoas aqui entra numa empresa já existe o projeto já existe o negócio eu já tive a oportunidade de começar a empresa do zero você vê isso com muito mais clareza né por isso que eu digo assim é uma experiência fantástica para todo mundo começar um projeto do zero sabe se você puder ter essa experiência na sua carreira em algum momento tenha participe das decisões participa da concepção participa de todas as discussões que existem porque sem dúvida nenhuma é muito é muito enriquecedor então nosso desafio é sair do espaço do problema e ir para o espaço da solução então entender esse negócio para que a gente possa não necessariamente focar na complexidade da solução muita gente começa assim qual framework eu vou usar qual linguagem eu vou usar uma arquitetura de microserviços eu vou usar a gente falou de cáfrica né você foi lá no canal semana passada falar de cáfrica então eu vou usar cáfrica mas peraí antes disso a gente tem que realmente explorar isso e o ddd ele começa justamente com essa abordagem com essa discussão sobre como o software deve ser resolvido e eu acho que isso que é muito fascinante no ddd quando você olha é para abordagem que ele traz para os princípios que ele traz que não são só técnicos mas principalmente de comunicação entre pessoas esse é um grande desafio então eu me interesso muito pelo início principalmente do ddd quando a gente fala em domínio quando a gente fala em modelagem estratégica que que é isso esquece como você vai fazer agora começa a pensar em o que que você vai fazer né então tem um grande e-commerce que eu quero desenvolver é um risco muito grande se eu desenvolver no mesmo lugar as responsabilidades de venda de recomendação de emissão de nota fiscal de pagamento de inventário e assim por diante porque existe uma tendência da gente interagir com pessoas diferentes que é o que a gente chama de domain experts né é aquela pessoa que sabe tudo sobre gestão de estoque aquela pessoa sabe tudo sobre logística não é a mesma pessoa o especialista na parte fiscal não é o mesmo de pagamento não é o mesmo da contabilidade e tá longe de ser o da recomendação então se eu junto tudo isso eu caio no risco de ter o que a gente chama de big ball of mud né que é a mistura desses conceitos a mistura das pessoas e com isso eu já nasço assim com um acoplamento com complexidade excessiva no mesmo lugar então acho que tudo parte de uma boa modelagem estratégica de um bom entendimento de domínio e de uma boa modelagem dos subdomínios que são justamente essas partes que a gente quer resolver com software né partes do nosso problema você fala muito sobre isso né eu já vi muito vídeo teu sobre os tipos de subdomínios que a gente tem sempre vai ter um domínio que é principal pô eu tô no e-commerce sem dúvida nenhuma a parte de vendas é fundamental é o meu subdomínio principal agora nada impede a gente ter um RP que vai estar lá no meu domínio um subdomém genérico que eu vou integrar eventualmente com a TOTUS com a SAP né com algum outro sistema eventualmente eu vou ter alguns subdomínios auxiliares de pagamento que eu vou optar às vezes ou por fazer ou às vezes integrar uma parte então esse mapeamento inicial ele é fundamental para qualquer projeto principalmente como você falou projetos grandes projetos mais abrangentes com mais gente com empresas maiores com desafios maiores né uma coisa que normalmente o cara eu 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 acabo normalmente falando e e aquela história né se você pensar bem DDD não é uma coisa que acaba fazendo sentido né pro sisteminha que você fez pro seu tio que tem três crudes né porque é só o seu tio que muitas vezes vai usar pra controlar quantos sei lá pães ele vendeu no dia na padaria né então quando você começa a pensar nessa forma a necessidade que aquele sistema tá tendo naquele momento é muito clara é muito única é específica é uma pessoa não tem a linguagem que o sistema fala é daquela pessoa que tá colocando né e na hora que às vezes a gente começa a pensar em organizações maiores a gente começa a ter um problema que é o seguinte né a gente tem departamentos diferentes e por mais que vamos voltar no exemplo do e-commerce a gente pense que sei lá todos os e-commerces são iguais as estruturas organizacionais das empresas são completamente diferentes e uma vez que você tem uma estrutura organizacional diferente provavelmente a modelagem que você vai fazer do sistema vai mudar então não adianta eu falar que eu vou fazer um e-commerce usando o DDD pra empresa X pra Magalu né e eu vou dividir os contextos os módulos vou criar toda aquela modelagem estratégica mesmo da mesma forma como se eu fosse criar o e-commerce pro submarino por quê? porque com certeza os departamentos da Magalu são diferentes da do submarino pode ter coisa em comum pode mas as palavras as pessoas que estão lá tem uma cultura diferente tem formas de falar diferentes tem formas de se expressar diferentes com certeza a necessidade dos sistemas acabam sendo diferentes então por isso que não existe você chegar pra alguém e falar me dá um projeto de e-commerce baseado em DDD cara DDD ele primeira coisa que a gente tem que pensar é que a coisa mais esquece o código completamente né e a gente como programador como a gente adora código a gente pensa que a primeira coisa que a gente tem que olhar o código mas por incrível que pareça DDD principalmente pra quem não quer entender de negócio né e hoje em dia nós desenvolvedores precisamos estar alinhado com o negócio da empresa e isso a gente fala o dia inteiro que nem um papagaio é sempre a mesma coisa o que que acontece DDD no final das contas acaba sendo pra quem não gosta de entender problema da empresa conseguir ser aquele resolução aquele cara que resolve problemas entende do negócio vê como que a empresa opera vê como é que o tiozinho da contabilidade fala né o tiozinho da contabilidade fala ele não fala nota fiscal ele sei lá fala boleto fiscal você não vai fazer o tiozinho que tá 50 anos na empresa falar nota fiscal deixa o tiozinho continuar falando boleto fiscal você não vai falar pro tiozinho que ele tá errado senão os caras vão fazer boicote né e tem empresas que funcionários fazem boicotes nos sistemas novos porque os caras não se encontram no sistema então o DDD não é fazer as pessoas que estão na empresa se adaptarem ao seu sistema mas sim conseguir criar sistemas que consigam se adaptar à estrutura organizacional da empresa né então galera quando a gente vai falando com o DDD a gente não tá falando em sisteminha normalmente pequena porque tem sistema que não tem entre aspas nem o que modelar não há aquela complexidade clara né agora o Brana você descreveu a lei de Conway aí né na verdade que os sistemas eles tendem a espelhar a estrutura de comunicação das empresas exatamente né lei de Conway exatamente agora quando a gente tá falando em domain driven design a gente tá falando de desenhar a aplicação guiada ao domínio tá se eu pedisse pra você definir o que que na sua opinião é o domínio do negócio o que que o que que eu tenho que nem aquela história né se eu falo TDD que não tem nada a ver com DDD a gente tá falando test driven development então pra mim já tá na claro eu vou guiar eu vou desenvolver guiado aos testes que eu tô criando na minha aplicação o DDD eu tô desenvolvendo aplicação e esse desenvolver não é necessariamente codificar mas sim modelar entender baseado no domínio focando no domínio o que que é o domínio o domínio pra mim é o problema o domínio pra mim é exatamente o porquê a gente tá criando aquele software né ele tem um propósito e esse propósito não é satisfazer as nossas necessidades pessoais tecnológicas né usar o último framework que foi lançado e sim resolver um problema muito claro de negócio que existe numa organização então é justamente trabalhar guiado por isso e aí a gente vai falar de model driven design né os objetos de negócio de domínio e muita coisa vai girar em torno disso aliás na boa parte das abordagens arquiteturais aí dos últimos tempos existe muito esse viés do foco na camada de domínio pode pegar o clean architecture portion adapters DDD em várias abordagens você tem uma tendência a destacar a camada de domínio que é onde se concentra o conhecimento de negócio né então essa é a parte mais importante é mais ou menos aquele tipo aquela história imagina uma Netflix com sistema de gerenciar funcionários né a Netflix com sistemas de recomendação a Netflix com área comercial marketing mas a Netflix que não tem o botão de play pra você rodar o vídeo né tipo assim não tem domínio a razão da Netflix existir é conseguir prover sei lá vídeos pra galera assistir né então uma Netflix sem vídeo não tem sentido não adianta você ter sistemas externos auxiliares se o principal não existe no final das contas o domínio é a coisa principal é o porquê que o sistema deve existir e aí com essas conversas com essa talvez evolução junto com os domain experts porque assim todo problema ele tem um especialista né a gente pode não conhecer essa pessoa eventualmente a gente tá numa empresa isso é uma coisa muito complicada quando você tá às vezes numa startup resolvendo um problema que tá fora né porque esse exemplo que você deu muitas vezes é a resolução do problema que a gente tá dentro é uma grande fábrica é uma grande indústria é uma situação onde nós trabalhamos pra suprir uma necessidade interna então a gente vai nas áreas agora e quando esse cliente tá do lado de fora aí que é mais complicado porque tem que ter toda uma triangulação pra localizar bom startup é complicado porque você pivota muitas vezes até achar o teu market fit exato né mas a partir do pressuposto que a gente já tem um mercado alvo bem definido é realmente quando você conversa com um cliente outro cliente outro cliente você vai começando a destilar tem até um livro do Von Werner Domain Driven Design Destilado né eu gosto pra caramba do Von Werner e esse livro Domain Driven Design Destilado ele é muito sobre modelagem estratégica ele praticamente não tem nada de código não aborda nada muito prático mas ele discute muito a modelagem estratégica muito o mapeamento do domínio a identificação dos subdomains então isso pra mim é fundamental e aí entender que em cada subdomain eu vou ter um especialista de negócio e a gente vai ter uma linguagem de comunicação que é toda linguagem ubíqua né e essa linguagem ubíqua ela vai ser muito possivelmente diferente entre cada um dos subdomains então o papo que eu vou ter com o especialista na parte de logística é diferente do papo que eu vou ter com alguém que é especialista em recomendação de produtos que é diferente do que eu vou conversar com o especialista em pagamento ainda que nos três casos existam entidades comuns existam conceitos iguais a pessoa do estoque ela estoca o que? estoca um item ué mas a pessoa que faz o pagamento faz o pagamento de um item mas quem compra compra um item mas são itens diferentes então isso é outro ponto importante que a gente tem que entender senão a tendência vai ser sempre que a gente junte todos os conceitos a gente cria a tal da big ball of mud né então agora agora é a hora da gente estabelecer essa ponte entre os subdomains que são os problemas com o bounded context que ele já está no espaço da solução né que é o tal do contexto delimitado que é justamente aonde que a gente vai estabelecer essa fronteira agora já falando um pouco mais de código né isso pode ser um pacote isso pode ser um projeto diferente um microservice você tem várias formas ali de definir fronteiras pode ser usando serverless pode ser uma lambda que está lá né então basicamente o que você está falando é o seguinte você falou de cara no começo existe o espaço do problema o espaço da solução então quando eu chego na empresa e eu tenho aquele desafio e as coisas estão todas misturadas e eu sei que eu tenho que resolver aquele problema para sei lá fazer o meu e-commerce e com as áreas andarem eu tenho um problema né e como que eu consigo pegar esse problema e conseguir ter uma visão mais clara então eu pego esse espaço do problema entendo isso que está acontecendo né entendo meu domínio subdomínios e transformo isso em bounded context no lado da solução que é como que eu vou trabalhar como que eu vou mapear independente se vai ser um dez sistemas não interessa o ponto é que eu vou saber agora eu vou ter mais clareza de qual que é o meu problema né como se tivesse tudo misturado não agora eu separei por cor né tudo amarelinho tudo verdinho eu tenho tudo bonitinho agora eu tenho um pouco mais de clareza ali pra mim com essa clareza aí sim a gente consegue fazer alguma coisa agora quando a gente mapeia esses contextos né o que que você diria que é um contexto né o que que é um bounded context pra assim é bom sempre fazer a eu gosto sempre de fazer as perguntas o que é pra não ter sombra de dúvidas que todo mundo esteja aí na mesma página então o que que é um bounded context porque eu sei que eu tenho domínios e subdomínios você acabou de falar eu tenho domínio e subdomínio domínio é o problema principal os subdomínios são os os domínios os problemas divididos e daí eu tenho o bounded context o bounded context é o mapeamento desses domínios subdomínios organizadinhos pra eu trabalhar com o meu problema é o bounded context justamente é a analogia que eu faço daquele subdomínio só que no espaço da solução né então vai ser justamente essa essa fronteira eu não gosto de falar que vai ser um micro serviço porque não necessariamente eu não gosto de falar que vai ser um pode ser um sistema monolítico e pode ser um módulo pode ser um pacote pode ser qualquer coisa esse que é o grande ponto né isso aí é complexidade é é complexidade da solução exatamente entendeu então esse que é o grande ponto a gente não tá pensando em software ainda né a gente tá pensando no problema de forma geral e esse que é o grande ponto galera quando a gente tá falando de DDD de DDD grande parte do que a gente resolve é essa lambança que não tem nenhuma linha de código e o que a gente quer fazer é sair botando a mão no código né criar passinha infra criar passinha domain domain service mas no final das contas não adianta nada fazer isso sem entender né essas coisas primeiro é eu gosto muito de falar nessa questão da fronteira sabe entender como uma fronteira que vai existir e que ela é a separação de um lado eu vou falar um idioma uma linguagem ubíqua do outro eu vou falar outra logo os modelos que eu concebo as entidades que eu crio agora falando já de coisas mais palpáveis né os agregados que eu crio os objetos de valor que eu crio os domain services que eu crio eles vão seguir uma ideologia diferente eles vão seguir uma nomenclatura diferente eles vão a gente vai interagir com pessoas diferentes pra chegar nas respostas né então existe muito clara essa separação e aí hoje você falou um tempo atrás né porque que talvez o domínio de web design tenha ressurgido né porque até talvez uns anos atrás ele tivesse um pouco esquecido porque ele é antigo ele tem um certo tempo já e eu acho que a gente usava arquiteturas muito orientadas a framework em que eu acho que não tinha fit as coisas meio que não se encaixavam bem né quando você olhava pra DDD e assim cara é tão distante de colocar isso na realidade na prática porque o meu framework ele é tão opinativo a forma como eu tenho que trabalhar ela tá tão distante e aí a gente viu principalmente com esse movimento de microservices até o DDD grandes equipes um monte de squad e também tem uma coisa cara existe um pouco de é eu não gosto de usar muito essa palavra porque às vezes pode passar uma conotação como um jargão mas tem muito o lado do empoderamento das empresas que tem e exigem ter a própria tecnologia de forma customizada porque por muito tempo grandes empresas né desde empresas grandes né há muito tempo atrás cara você ia lá queria instalar um RP o SAP é assim e todo mundo que se adapte da forma como é ah eu vou criar minha locadora eu vou lá na plateleira lá do Walmart e compro o CD da minha locadora e eu tenho que usar né o sistema do jeito que ele é ou seja o meu negócio tem que se adaptar ao sistema né então se o sistema da locadora ele não fala ele fala que ao invés de ser filme ele fala item que nem você falou cara eu vou ter que me acostumar a falar item o tempo todo buscar item o tempo todo porque não é a linguagem que eu falo hoje em dia a gente está num momento que as empresas estão crescendo tanto que no final das contas elas falam pô chega dessa parada né o sistema é meu e o sistema tem que se adaptar à minha organização ninguém vai me forçar a fazer com que a minha organização né tenha o negócio o modelo de negócio a forma de operar como um sistema bem né porque pega esses sisteminhas né de farmácia essas coisas meu é sempre a mesma coisa e você tem que se adaptar ali você fala ah não eu não quero assim eu quero uma aprovação eu quero não é assim ou não é né então eu acho que o DVD ele trouxe uma forma muito forte de fazer com que os desenvolvedores consigam realmente entender pra que que aquele negócio serve agora cara você falou da linguagem ubíqua o que você acha que é mais importante dessa parada né porque como que você definiria isso a parte da linguagem ubíqua é quase como um conjunto de termos né que você adota então o DVD ele tenta justamente trazer também pro código a linguagem que é falada pelos especialistas de negócio junto com equipe de tecnologia então deve existir um alinhamento pra que a gente tente unificar um pouco mais essas coisas né então a linguagem ubíqua ela vai sendo amadurecida ela vai sendo evoluída é eu sei que nem sempre é fácil dar nome pras coisas né mas a gente vai ter que se esforçar conversar com as pessoas eventualmente vão ter nomes ali que só vão fazer sentido um pouco dentro do software mas que a gente pelo menos tente usar a maior parte dos termos comuns nisso vem várias discussões né sobre programar em português em inglês como é que a gente chega nessas nomenclaturas eu particularmente prefiro programar em inglês porque eu acho que você traz uma uniformidade maior pro código a gente tá vivendo um mundo que é muito globalizado as empresas estão sendo compradas e vendidas o tempo inteiro então você nunca sabe onde é que você vai parar com aquele sistema né então na dúvida eu acho melhor fazer em inglês mas é inegável que se você trabalha em algumas áreas de negócio jurídicas contábeis eventualmente que tenham jargões administração pública é difícil de mapear alguns tipos de conceitos né mas a linguagem do bico é isso você tentar chegar nesses conceitos junto com especialistas de negócio e cara você vai ver nos livros em tudo quanto é lugar fala assim meu o nome da sua variável que você tá usando o nome da entidade que você tá criando o nome da sua função ela tem que refletir exatamente a palavra que a pessoa fala e eu lembro que uma época eu tava nessa pilha né desse hype de DDD faz mais de 10 anos isso mais de 10 faz 15 anos sei lá quanto tempo faz e um dia eu peguei uma das maiores imobiliárias do Brasil a gente pegou pra desenvolver o portal dela sistema administrativo gestão de imóveis e eu falei cara só programo em inglês e daí o cara começou falou assim não porque tem o pé direito tem eu não sei o que e não sei o que eu falei assim cara como que eu vou escrever no meu código o que é pé direito e tinha não pé direito é um exemplo que eu lembrei mas tem tanto termo cara que é simplesmente não tinha como assim eu não reconhecia e sabe aquela história assim que você busca aquela palavra em inglês e ainda não tem certeza que se por exemplo você chega pra um americano e fala cara o que que significa essa palavra pra você não tem nada a ver com aquilo aquele exemplo eu acho que tem muito dev que às vezes acaba não falando inglês ou não tem tanto conhecimento de inglês pega uma palavra pra que quer significar uma coisa e é totalmente outra e quando a gente tá falando de linguagem ubico é essa e essa discussão de software em inglês e software em português cara é algo muito complexo principalmente em nível de sistema que tem tanta palavra específica né é boleto por exemplo tava conversando esses dias com o pessoal de um gueto de pagamento e eu fiz exatamente essa pergunta que eu pergunto pra todos como é que se chama boleto bancário porque boleto bancário não tem tradução pode pode tentar chegar numa tradução mas é um conceito meio brasileiro assim você até tem algumas analogias no México em outros países mas é um negócio brasileiro então você pode tentar negociar a palavra dizer que é um sei lá um bank slip é bank slip né normalmente os gateways é bill of exchange tem alguns nomes ali que eu já vi as pessoas usando né mas não é é boleto então eu não vejo problema de adotar termos que são nomes próprios que são conceitos únicos senão a gente vai ter muito mais dificuldade agora a mistura realmente é perigosa né o tal do search nota fiscal buy identificador pô começa a ficar uma salada de fruta meio complicada de achar um padrão por isso que eu prefiro fazer inglês mas eu reconheço que tem muitos casos em que isso é especialmente complicado seja pelo time eu acho uma grande oportunidade do time aprender inglês tá é inegável que quando você tem que programar inglês você tá todo dia pesquisando um termo novo se você aprende uma palavrinha por dia meu amigo é coisa pra caramba em três anos você sabe palavra nova pra caramba cara impressionante assim ó então tem até um lado positivo aí nessa história né mas eu reconheço que não é é o exemplo que o Rafael colocou aqui ó o método esboleto pô quem pode criticar o nome dado pra isso né com um nome tão específico então cara e é complicado é complicado é e aí então a gente falando em contexto delimitado né como o nome já diz essa fronteira onde um domínio é válido onde ele faz sentido ora você pode ter dois três microserviços pra resolver o problema do estoque pra resolver o problema de pagamento pra resolver o problema de nota fiscal você pode ter não tem problema então não necessariamente existe um mapeamento um pra um existe um mapeamento um pra um entre um subdomain um bounded context porque a gente tá falando de conceitos de onde um domínio se aplica onde um conjunto de entidade se aplica agora tecnicamente como que vai ser essa subdivisão ora ela pode ser um pouco mais ampla agora é uma boa alavanca pro microserviço sem dúvida exatamente e isso é um ponto super importante cara porque assim tem gente que fala o que que o que que DDD tem a ver com microserviços né e parece algo tão longe como que pode ser uma uma forma de eu modelar sistemas e desenvolver pode ter a ver com um tipo de arquitetura né pode parecer alguma coisa muito louca né mas tem tudo a ver não é uma regra eu acho que esse é o grande ponto mas por exemplo imagina que eu tenho um sistema gigante eu vou falar eu vou usar arquitetura baseada em microserviços qual microserviço que eu vou usar o que que eu vou quebrar que parte que vai ser quais sistemas eu vou ser eu vou ter no mínimo né se você entender os bounded contas pelo menos você tem um direcionamento inicial né fala assim pô pelo menos eu posso ter uma ideia que olha que eu tenha mais ou menos esses microserviços pode ser que uma ideia dessa vire cinco microserviços mas pelo menos eu sei mais ou menos a área que ela tá né ah sem dúvida sem dúvida isso é uma coisa que realmente esse livro aqui é muito bom eu até tava vendo aqui o que que o Von Vernon falava né e ele fala bem claramente aqui na página 49 né deve existir um mapeamento um pra um entre um subdomínio e um bounded context né e aí lá é justamente onde o conjunto dessas entidades o conjunto desses conceitos de negócios vão fazer sentido fala muito sobre Big Ball of Mud também esse livro é muito bom apesar de ser um livro que é curto né é bem é destilado né ele é específico eu acho que eu acho que a leitura dos livros inclusive de DDD pode ser até meio de trás pra frente eu digo pode ler o pequenininho depois o vermelho depois o azul eu acho que eu acho esse aqui sensacional cara eu também acho honestamente assim se eu tivesse que te falar uma obra sobre DDD entre a do Eric Evans e a do Von Vernon eu fico com essa aqui eu acho que ele foi muito mais feliz talvez na profundidade no tom que ele usou sabe na forma como ele o Evans é uma parada até opa eu acho que eu acho que é mais alto nível é muito filosófico né é é uma coisa muito mais que fica bem abstrata né você tem que ter um nível é o do Vernon ele consegue dar um pouco mais o nome ao dois né é que os autores quando eles colocam o código eles estão eles estão se arriscando na prática né porque no timing que você escreve um livro é pouco tempo as vezes pra você pensar num código e sabe como é que é código né daqui a três dias eu vou olhar pra ele vou achar uma porcaria vou querer fazer de outra forma então se você fica no mundo dos conceitos é uma coisa muito mais duradoura muito mais isenta muito mais interpretativa é como o Clean Architecture do Robert Martin é super interpretativo ele não escreve uma linha de código talvez é então mas é uma exemplificaçãozinha não é um projeto que vai colocar no livro eu não sei se você lembra os livros antigamente como é que era você pegava os livros uma página inteira é só código fonte você saia copiando ali pra fazer funcionar entendeu os livros do Martin Fowler é só código o Von Vernon deve ser metade só de código mas é um código assim que ele também claro não entra tanto em detalhes eu acho que ele usa framework demais pra fazer as coisas é um pouco opinativo mas eu acho que ele já te dá o caminho das pedras e te diz faz assim olha a relação entre os agregados é dessa forma então eu acho que ajuda sabe e é um tipo de livro que a pessoa às vezes se assusta com o tamanho não é um livro exatamente pequeno né mas o que eu diria é você pode ler ele por capítulos ó cara sabe o que eu faço pra não ficar impressionado com essas coisas compro tudo pelo Kindle então vai indo você não tem aquela aquela pegada né é mas às vezes lê de uma forma isenta né olha pega o capítulo de Application Service e lê só isso ah lê o capítulo de Domain Service ah lê o capítulo de Entidades porque se você se prender na sequência aí às vezes é óbvio que a sequência tá lá por um certo motivo e faz um sentido mas se você já tem um pouco de experiência se você já tem um pouco de vivência já lê outros livros vai direto ao ponto vê o que o Von Vernon acha é sobre eventos de domínio lê isso aí entendeu então te tira um pouco esse peso de tem que ir página por página desde o início né tem coisa que eu já li dez vezes tem coisa que eu não li né oi lê letrinha por letrinha ó se eu não li é porque eu não li o livro né tipo isso né é exato e aí a gente vai separando então em Bounded Context né e esses Bounded Context eles de certa forma pode ser que eles tenham algum tipo de comunicação pode ser que você tenha ali algum tipo geralmente você tem algum tipo de comunicação e existe justamente um uma forma a qual a gente chama essa comunicação que é o Context Mapping né e aí existem diversas relações que foram estudadas né que foram levantadas são relações que se a gente vem pro nosso dia a dia faz total sentido né tem casos que a gente tem uma parte compartilhada eventualmente aquele ponto jar que vários projetos consomem né que tem um conjunto de classes ó legal pode ser que eu tenha um shared kernel eu tenho um núcleo compartilhado entre vários projetos pode ser que eu tenha uma relação de fornecedor e consumidor onde um produz coisas pro outro aí você já começa a ter algum tipo de integração pode ser que eu seja conformista pode ser que eu integre com um gueto de pagamento eu não tenho o menor poder sobre ele pra dizer não eu não gostei dessa interface ele fala assim ó o Itaú ó aquele método lá que é de checkout lá que você colocou cara né capture pra capturar a transação eu não gostei desse nome melhora aquela nomenclatura pede pra ele né não gostei dela então assim poxa você vai ter que se adequar quando você começa a ter que se adequar aí você começa a ver que isso pode contaminar o seu domínio porque são conceitos que vem de outro domínio é impossível que a gente pense que o conceito de outro domínio vai ser compatível com o nosso se você pegar 10 guetos de pagamento os 10 são parecidos mas os 10 dão nomes completamente diferentes pra tudo então por isso que se fala tanto em adaptadores né em camada anticorrupção que é justamente o fato de eu fazer uma tradução uma tradução entre o que tá num outro subdomínio que tá sendo resolvido por outro time por outro domínio expert e o meu negócio não contamina se um dia eu tiver que trocar esse cara também eu não tô contaminando meu código em nenhum momento né exato por isso que eu acho sempre interessante quando a gente vai integrar com alguma coisa tenta integrar com pelo menos dois o maior risco é integrar com um só porque há uma chance muito grande de absorver aquilo como verdade e incorporar então quando eu fui integrar a primeira vez com o gueto de pagamento eu meio que comecei por esse caminho logo logo veio o segundo eu já vi não peraí tem que ter um adaptador aqui tem que ter uma uma tradução entre um mundo e o outro né aí entram justamente as interfaces aí faz total sentido a gente falar em diversas abordagens arquiteturais clean architecture on your architecture portion adapters que é justamente você ter esse conjunto aí de portas e adaptadores você ter essas traduções pra que a sua camada de domínio ela não se contamine com conceitos que não são seus senão você vai ter um monte de if e else ali no meio de um código procedural pra poder extrair hora dado daqui hora dado dali hora dado de lá né meu e o exemplo que você deu é muito é muito claro eu acho que todo mundo aqui que já implementou um gateway de pagamento e se não trabalhou com adaptador você tem 90% de chance de usar o nome das variáveis de nomear as variáveis baseado no nome das variáveis do gateway e não no nome das variáveis dos elementos que você dá pro coração da sua aplicação né e daí quando você vai ver você tá meio com tipo tô parecendo você acaba adaptando né você começa a contaminar né você pega a forma de como outra pessoa modelou alguma coisa e você acaba trazendo forçado ali pra você né então isso aí realmente é a coisa mais comum disso acontecer principalmente quando você tem que integrar com vários sistemas né é por isso que quando você pega dois de uma vez né aí você já começa a pensar na interface ou seja no contrato olha existe um contrato aqui que eles têm que seguir né aí você cria o adaptador pra justamente converter o que tá vindo de um lado pro que você espera do outro e aí que os padrões de projeto eles são todos muito muito sinérgicos muitos deles são parecidos até porque eles estão sempre tentando fazer o que seguindo o que a gente chama de open closed principle né que é eu tô fechado pra modificação e aberto pra extensão então quanto mais plugável for o seu sistema melhor mais fácil vai ser a manutenção dele e você repara que tudo isso que a gente tá falando não faria sentido se eu falasse num sistema procedural um sistema que fosse desenvolvido de uma forma onde eu não tivesse a oportunidade de por exemplo implementar uma interface onde o meu framework que eu pinasse me dissesse como eu tenho que fazer as coisas então eu acho que a gente tá meio que recuperando né essa modelagem talvez essa forma de trabalhar já acho que já há alguns anos né e cara você começou a atender pra um lado mais de patterns começar a falar de camada anticorrupção mas daí quando a gente fala em camada anticorrupção a gente tá falando de adaptadores na hora que a gente tá falando de uma entidade você acaba falando também de agregado você falou alguns nomes né agregado entidade objeto de valor domain services é nossa tem tanta coisa é tem tudo né tem um monte dessas coisas cara e muitas vezes quando a gente sai né pra começar a estudar padrão de projeto e eu digo isso a primeira vez que eu fui começar a estudar padrões de projeto o que que eu fiz peguei os padrões gang of four isso isso e eu falei assim cara aí eu falei assim pra dizer que eu sabia pra saber pra dizer que eu sabia eu sabia eu saí usando padrão de projeto em tudo quanto é lugar porque assim agora eu uso design patterns né e quando eu fui ver eu tava usando tava uma bagunça né porque eu não precisava de um monte desses padrões e por outro lado né quando você acaba ganhando um pouco mais de maturidade um pouquinho mais de experiência e você começa aquela história né que o próprio Uncle Bob fala né a arquitetura da sua aplicação ela acaba gritando né ela acaba pedindo muitas vezes quando você tem uma necessidade muito clara né e é muito claro quando você tem alguns tipos de problema você já começar a pensar em qual padrão utilizar porque aquele padrão ele foi feito e é utilizado pra resolver exatamente aqueles tipos de problema e daí a gente começa a pensar o que que design pattern tem a ver com DDD né o que que design pattern tem a ver com DDD porque partindo do princípio que DDD é você desenvolver o software guiado ao domínio você conseguir modelar o software juntar né formar pontes separar a linguagem do sistema e no momento que você vai codificar você quer utilizar padrões pra facilitar a sua vida o que que como que os design patterns vão te ajudar nessa jornada pois é os padrões de projeto são soluções catalogadas já há bastante tempo né onde uma pessoa começou a ver aquele problema se repetindo muitas vezes dentro do código e aí até de forma orgânica mesmo você e eu todos aqui chegariam em boa parte dessas soluções talvez de uma forma mais simples talvez de uma forma um pouco mais complexa mas chegaria em soluções muito próximas pega padrões como por exemplo um observer ora eu cadastro pessoas que querem ser notificadas e aí quando algo acontecer eu notifico é uma implementação muito talvez assim fácil de prever ainda que você não leia o livro ainda que você não estude o padrão de forma exata né uma fábrica strategy é o strategy acho que strategy talvez seja o padrão clássico todo mundo acaba fazendo exatamente quando você quer variar comportamento então são padrões muito claros tem alguns que são mais específicos pega um interpreter por exemplo mais específico de repente um flyweight um memento tem alguns padrões que são um pouco específicos agora todo o resto eles são não só parecidos como super aplicáveis agora vão ser aplicáveis em projetos geralmente orientados a objetos então se a gente não usa orientação a objetos a gente não sente necessidade de aplicar é simples assim né e aí então quando a gente começa justamente a criar agregados entidades objetos de valor começa a usar serviços de domínio né domain services aí você começa a olhar repositórios e ver poxa aqui tem um problema como é que eu resolvo olha tem um design pátio que resolve agora cara eu vou pedir pra você fazer um live coding vamos lá pra gente pensar um pouco nisso mas antes disso cara eu acho que cada dia mais né a gente a gente tá tendo uma situação muito clara e isso eu tô vendo cada dia mais tá ficando muito claro em alguns pontos até um tempo atrás né e realmente era assim né entre aspas o importante é o back-end e o front-end é só a casca né e etc né e cada dia o front-end foi evoluindo de um nível cada vez mais forte cada vez tão e muitas vezes mais importante do que o back-end entre aspas bem entre aspas cada um tem a a a sua função e tudo mais mas de uma forma geral em muitos casos quando a gente tá falando em front-end ou mesmo uma app mobile né o que que acontece muitas muitas dessas situações fazem o seguinte né sei lá eu preciso de pegar os meus alunos na app mobile então eu acesso sei lá uma API REST recebo os meus alunos né e e daí eu tenho que listar aí eu tenho que fazer isso então se você pensa bem o modelo de negócio ele está definido no back-end nesse caso eu tô dizendo assim quando eu criar um novo aluno eu tenho que pesquisar sei lá no Serasa fazer isso fazer aquilo e tem todas essas regras você que travou ou fui eu deixem aí no chat depois se vocês cara o seu vídeo travou pra mim agora voltou 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 eu tinha travado pra você você tinha travado pra mim você tinha travado pra mim mas eu tava eu tava navegando aqui não sei se não sei mas segue aí foi só foram acho que uns 10 segundos é eu acho que foi também o pessoal falou que eu que travei é você que travou você que acabou travando pra mim também então foi culpa minha pode seguir esses caras então aí o que que acontece então vou imaginar que eu tenho sei lá eu vou fazer a matrícula de um aluno mas pra fazer a matrícula eu tenho que consultar isso fazer isso consultar o meu departamento fazer um monte de coisa e normalmente essas operações elas são operações que acontecem no back-end né e o front-end no final das contas ele faz uma requisição recebe a resposta e exibe né porém cada dia mais eu tô ouvindo pessoas falando o seguinte poxa eu consigo trabalhar com DDD no front-end tem gente que fala algumas coisas desse tipo clean architecture no front-end né qual é o domínio do front-end saca como que você interpreta esses tipos de coisa cara porque eu não sei se você tem visto ultimamente mas eu tenho muita gente ouvindo falar muita gente falar nisso eu quero trabalhar com DDD no flutter assim daí eu começo a ficar pensando cara como que qual é a entende bom não consigo nem explicar não mas eu te entendi eu te entendi o que que eu acho tá o que que eu acho você tá correto nesse ponto né em questão do domínio o domínio ele predomina no back-end isso é é inegável tá mas quando a gente fala talvez numa clean architecture onde o foco dela é o desacoplamento entre as camadas onde é realmente o fato de você pegar os dispositivos de IO e empurrar um pouco mais pra fora pra que você possa substituí-los evoluí-los pra que você possa tentar focar um pouco mais e se a gente pensar em responsabilidades né o front-end tem responsabilidade de ter regras de exibição ter regras que lidam com usabilidade ele pode não ter a regra de negócio como a gente pensa numa command stack que tá no back-end agora você vai ter muitas vezes o espelho de algumas entidades você vai ter interações com APIs você vai ter interações com local storage você vai ter regras de componentes de componentes que às vezes são complexas então eu vejo assim ó domain driven design no sentido da palavra pensando em objeto de valor pensando em entidade em agregado eu não enxergo tanto agora clean architecture de uma forma um pouco mais ampla onde eu desacoplo as camadas por meio pensando em desacoplamento e pensando em tudo que o domínio em tese ali o coração da aplicação basicamente são as regras que por exemplo a app vai utilizar pra ela mesmo né mas não é necessariamente a regra de negócio do domínio do back-end mais ou menos isso né exatamente então uma coisa comum que acontece é você tem um componente a galera tá falando pra mim também o seu vídeo pra mim tá bem ruim você consegue dar um F5 aí provavelmente na hora que você voltar eu vou conectar numa outra fibra só vou dar um F5 aí vai falando aí que eu já vou providenciar aqui enquanto o Branas dá um F5 galera eu acho que é bem importante e eu acho que essa live vai ser bem bacana o Branas vai botar um pouco a mão na massa agora aqui pra gente pensar em alguns patterns que normalmente fazem muito sentido quando a gente tá pensando em DDD mas lembrem-se meu povo toda vez que a gente estiver falando em DDD em Domain Driven Design de forma geral não pense que DDD é sair implementando esses padrões eu posso implementar um monte de padrão de projeto e o que eu tô fazendo não tem nada a ver com DDD eu vou ter que tirar um Branas de uma sala botar o outro Branas na outra sala melhorou é eu só troquei troquei a internet aqui de casa ele gerou uma nova session aqui pra mim vou com duas você tá numa outra tem dois fazer o Branas aqui melhorou? melhorou agora? melhorou tá perfeito não show de bola mas então é isso o front-end ele tem desafios diferentes e é muito comum que você veja às vezes um componente esse componente tem mil linhas aí você começa a pensar como que um componente de front-end tem mil linhas tem 500 linhas aí a gente começa a pensar que assim ora será que não tem partes ali que deveriam estar numa classe específica num objeto específico com uma responsabilidade única que muda por motivos diferentes e o que a gente começa a ver é tem uma mistura de dados com acesso a API com acesso a ViewModel um monte de coisa misturada e talvez a clean architecture no contexto do front-end possa ajudar a fazer justamente essa organização agora pra mim é sempre uma interpretação faz sentido é algo que as pessoas às vezes não olham porque o framework é opinativo a biblioteca é opinativa você vai trabalhar com Angular faça desse jeito então daqui a pouco o teu controller tem muita linha é normal agora como que a gente pode fazer pra reagir a isso e justamente separar essas responsabilidades é isso que talvez o clean architecture mais do que o DDD nesse caso vai tentar trazer show de bola Brana você começou a falar um monte de pattern aí cara vamos fazer uma volta ao mundo aos patterns aí com alguma coisa prática pra galera não sair falando que DDD é só falação boa boa vamos começar consegue ver minha tela aí Wesley eu não coloquei porque antes eu quero fazer um disclaimer galera é o seguinte primeiro que falar você sabe o que eu vou falar galera o negócio é o seguinte o primeiro que falar da cor do tema do Visual Studio do Branas vai ser que cadro da sala todo mundo chama atenção beleza bora 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 aí ó mentira mentira deixa eu ver ah não tô acreditando mentira deixa eu reverter esse negócio aqui que eu não consigo peraí cara mas é diferente mesmo muito diferente teve um teve um aluno esses dias que ele ficou chateado com o com o tema branco do Visual Code mas quando ele viu o terminal branco aí ele ficou ele ficou louco aí assim não é possível eu vou embora vamos lá então pessoal olha tô com um projetinho aqui vazio Brana você consegue talvez eu não sei se é o seu microfone mas pelo menos pra mim caiu pra caramba o áudio seu e aí e agora melhorou 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 ah tá deixa eu ver aqui microfone tá certo deixa eu ver se se por acaso não chaveou pra outro microfone não tá certo tá certo show de bola então vamos tentar começar a fazer um cenário onde a gente cria um domínio né claro a gente vai fazer aqui em pouco tempo né mas é suficiente talvez pra gente começar a refletir sobre alguns conceitos do Domain Drive Design e como tudo né eu acho que o ideal é a gente sempre começar orientado a testes né então vou criar uma aplicação simples aqui que lida com conta né com uma espécie de conta bancária né então você vê que a gente já começa aqui com o teste né deve criar uma conta ó eu acho que o TDD é uma boa ferramenta o Kent Beck fala que é uma forma de gerenciar o medo durante o desenvolvimento já ouviu essa não ele te deixa menos ansioso né exatamente ele te ajuda a gerenciar o medo durante o desenvolvimento mas eu vou ser honesto cara eu não trabalho com TDD cara teve uma época que eu trabalhei mas eu não sei os últimos projetos as últimas coisas que eu mexia trabalhava tanto com threads e etc cara eu não sei eu usei TDD por um bom tempo acho algo muito foda inclusive porque você garante inclusive você vai ter os testes não tem nem como passar pano entendeu mas cara eu não sei porquê quem sabe eu tento dar umas voltadas aí não com certeza cara e ele justamente ele te traz essa você falou em trabalhar de uma forma mais calma ele te traz esse objetivo todo teste ele tem três partes dado que eu tenho um contexto quando algo acontecer então eu espero alguma coisa então são três partes muito claras e aí você vê que eu não tenho ainda account eu só tenho account test então o teste ele te puxa inclusive a criação das entidades dos value objects antes disso vale a pena a gente falar um pouco sobre esses conceitos de o que é uma entidade no domain driven design uma entidade normalmente é algo que é identificado é algo que sofre mudanças de estado ao longo do tempo então não confunda a entidade do domain driven design com a entidade do ORM do teu do teu framework de mapeamento objeto relacional porque são coisas distintas uma entidade ela não necessariamente mapeia uma tabela no banco de dados não necessariamente você pode ter de repente uma conta como a gente está criando aqui um account e lá embaixo você ter 10 tabelas que são responsáveis por abstrair essa entidade não existe uma relação direta claro que num sistema mais simples pode ser que você para muitas coisas tenha uma relação um para um mas não necessariamente essa é a principal confusão Wesley que eu vejo nas pessoas essa questão da entidade ser uma tabela de banco de dados e a gente sabe que não é bem assim e eu acho que isso foi imputado na gente quando a gente aprendeu eu lembro que quando eu ia pensar em sistema o cliente ia falando para mim eu quero isso aquilo eu ia modelando o banco de cabeça e daí você falava olha para eu relacionar com o banco eu tenho que criar esses caras e não tem nada a ver você está pensando no negócio exato então imagina que a gente tem a nossa conta bancária aí e eu vou dar uma chave só para ela a gente poderia colocar por exemplo assim eu tenho uma agência deixa eu até botar como string porque senão a gente vai ter problemas aqui eu tenho uma então peraí eu tenho um banco na verdade vou botar minha conta bancária não mentira olha eu tenho uma transferência olha o cara tem conta no Santander ele já 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 falou já tem a conta no Banespa inclusive conta real conta real e aí a gente começa a colocar informações aqui então coloquei algumas informações só e aí isso para mim já é suficiente para criar entidade mas eu não vou criar ainda eu vou dizer o seguinte olha essa conta aqui eu quero fazer um crédito um crédito de mil e é esperado aqui então quando eu fizer um crédito de mil eu espero que o get balance dessa conta seja mil afinal a gente não tem mais nada ali bem simples o que a gente vai fazer com isso vamos criar então uma entidade chamada account que vai ser uma classe account eu botei um construtor nesse construtor eu vou trazer essas propriedades então a gente tem aqui o banco que é um string o que mais a gente tem a gente tem a agência olha as traduções aí é né como é que chama agência nos Estados Unidos é branch é branch então vamos botar account 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 então aqui a gente até poderia já jogar aqui de repente um read only ou a gente pode mapear um a um vai depender um pouco de que linguagem você está usando o que você tem disponível aí no teu no teu cinto de utilidades da tua linguagem né aqui eu não precisava fazer isso mas eu vou fazer porque eu quero trazer um gancho aqui pra gente discutir missing properties fechou criamos aqui então criamos aqui ó o momento em que eu importo essa entidade ele falou olha essa operação essa operação não existe ora então olha uma característica importante aí das entidades entidades elas tem comportamento também então isso diferencia muito uma entidade de um DTO o que é um DTO é um data transfer object é um objeto que só serve pra carregar dado de uma camada pra outra de um lado pro outro uma entidade ela já tem comportamento junto dela então se a gente for parar pra pensar toda conta bancária ela tem um balance que começa com zero óbvio que é um exemplo bem pessoal bem didático né quando eu faço um credit olha lá de um certo valor é como se eu pegasse esse balance e somasse né do valor creditado né e olha como é interessante quando a gente tá falando de DDD né vamos olha só pode parecer a coisa mais besta do mundo mas vamos imaginar que tem o banco do Branas e por razões de negócio ele deixa ali o cliente abriu uma conta e o balance quando ele abre a conta é zero né mas no banco do Wesley o Wesley é mais agressivo no negócio então o que ele faz só dá pra abrir conta comigo se você entrar depositando então o meu balance nunca pode iniciar com zero isso é uma regra de negócio que tá no meu domínio então eu nunca posso ter balance igual a zero no momento da geração da conta então é muito maluco essas coisas cara exatamente aí você vai ter outra forma de criar uma conta eventualmente né e óbvio que essa conta o certo seria ela ser orientada a eventos né você tem o event sourcing ali o evento de crédito o evento de débito mas segura um pouco né e aí você vê que o balance ficou bem simples né é só retornar desse ponto balance que resolveu beleza então ó quando o meu teste se completa né esse é um projeto vazio só com o Jest tá pessoal tem nada tem nada mesmo agora legal tem o meu teste aqui funcionando né uma coisa que pode acontecer agora falando em design patterns né a gente também tá aqui pra falar de design patterns né ó que interessante é pode ser que as tuas entidades elas comecem a crescer muito elas fiquem grandes o construtor delas fique grande acontece uma coisa assim eu tenho um monte de parâmetro ali que eu não necessariamente preciso que eu não necessariamente uso imagina o seguinte olha tem uns que eu uso né eu quero o cpf também da pessoa eu quero de repente o que mais eu poderia ter numa conta o endereço do cara o endereço da pessoa né o que mais se ela é pessoa jurídica ou é física pessoa jurídica RG vou botar o RG aqui tá e eu vou tendo um monte de coisa agora olha a interface que esse objeto aqui tá me expondo no construtor como ele é me enrolado tem alguns jeitos de você sair disso um dos jeitos uma das formas seria o seguinte aqui eu já vou até trazer né documents eu vou tirar esse RG só pra não ficar muita coisa pra gente escrever depois ó vou botar aqui o documents vamos generalizar afinal de contas qual seria a diferença de cpf e document em inglês eu não quero entrar nessa briga eu não quero entrar nessa briga em traduções que não existem então existem duas formas a gente meio que resolver esse problema de nome que tá aqui tá uma delas é a gente fazer o seguinte a gente pode criar isso aqui é muito legal no typescript no typescript que eu posso criar parâmetros aqui que são nomeados né account branch account documents tá aqui pronto então isso vai fazer com que eu receba aqui o que bank ó lá branch account e aqui eu tenho o documents tá legal então existem algumas formas da gente trabalhar que vão facilitar justamente essa criação de objeto essa passagem de parâmetros então se você tá usando typescript se você tá usando não sei se Gol tem isso Wesley meu amigo Gol não tem nada meu amigo Kotlin tem Kotlin faz de uma forma muito legal também esse tipo de coisa né outra coisa que a gente poderia usar aqui né voltando um pouco atrás seria um builder seria um builder né então a gente poderia ter por exemplo um account builder um account e detalhe tá existem várias formas de você fazer um builder umas um pouco mais verbosas talvez outras um pouco mais simples muitas vezes o builder se confunde até mesmo com uma interface fluente né com uma fluente interface então eu vou fazer um builder relativamente fácil tá que é justamente um padrão de projeto que faz com que a gente tenha habilidade de construir objetos um pouco mais complexos eventualmente objetos que tenham partes opcionais que tenham combinações de parâmetros né então o builder ele é um padrão de criação do Game of War e que vai ajudar sem dúvida nenhuma nisso então olha só o builder ele já parte do pressuposto que ele bom eu vou ter eu vou ter as informações né em seguida eu vou ter um construtor esse construtor ele até pode exigir o balance não né opa o balance não ele até poderia exigir de mim por exemplo documento olha você não abre conta sem documento tá documento você vai ter que ter ó só que aí pro restante você vai fazer lá olha eu tenho o setbank né e aí você pode fazer uma coisa aqui por isso que eu digo que ele se parece muito com uma interface fluente né você pode dar um return in this então você vai ver que quando a gente for usar ó set branch string is branch igual a branch return this isso é interface fluente não é é essa construção de retornar o this é sem dúvida nenhuma ó account porque geralmente o legal do builder é que você tem um director que você tenha padrões de criação diferentes só que nem todo domínio te exige isso essa é a grande verdade né então às vezes você ter alguma forma de criar objetos de um jeito mais harmonioso mais claro facilita né então olha só eu separo a complexidade de criação da instanciação do objeto esse é o padrão builder esse é o objetivo do builder tá o que vai acontecer aqui eu vou ter um build e o que esse build vai retornar ele vai retornar uma account que vai receber this né olha lá return account agora vamos refatorar então né bom aqui a gente sabe que isso aqui pode ser undefined a gente sabe que isso aqui pode ser undefined isso aqui também né o que vai acontecer quando eu venho pra minha account agora muda um pouco as coisas né olha lá eu vou receber aqui um account builder ó beleza né importa e agora aqui ó vamos fazer o seguinte esses três vão vir de account builder né só que naturalmente aqui eu vou ter que refletir essas três essas três informações que não necessariamente vão existir né e aí a gente já muda um pouco a abordagem né então agora eu vou construir por meio de um account builder olha lá pra quem ó cpf o que mais ah eu tenho aqui o setbank eu tenho aqui o setbranch string ó string não é bom botar essas coisas como número não né account olha lá pronto e agora eu faço um ponto build e aí eu tenho o meu o meu builder sendo responsável pela instanciação pela coleta desses parâmetros e por orquestrar junto ao construtor da minha classe né do meu account a construção dela né então com isso a gente você vai ver que você vai começar a usar a orientação de objetos você vai naturalmente começar a chegar em com posições complexas de objetos e padrões como o builder te ajuda tá bom então builder é um padrão aí bem bem agora uma coisa que um monte de gente pode estar pensando cara qual que é a diferença por exemplo de uma factory pra um builder boa a fábrica geralmente aí a gente pode pensar em abstract factory e factory method a fábrica geralmente ela tem a regra de qual é a família pensando em abstract factory né qual é a família de objetos que eu vou estar criando nesse momento é muito a seleção eu vou criar uma estratégia um strategy específico qual eu crio então a fábrica tá o tempo todo decidindo o que ela cria enquanto o builder tá pensando em como eu crio quais são os parâmetros que eu passo entende então tem um pouco dessa separação entre os dois tá ora o builder vai fazer mais sentido ora a factory faz mais sentido mas são padrões que dependendo do caso vocês conseguem usar até juntos né dependendo da combinação que você vai fazer exatamente né ora então a gente tá aqui criamos uma conta na verdade a gente não criou esse teste ele não tá totalmente correto se a gente parar pra pensar na verdade aqui ó a gente criou a conta então o balance dela é zero né aqui a gente criou a conta criar uma conta e fazer um depósito e aí a gente vai ter um outro caso por exemplo só pra complementar eu vou usar fazer um débito um crédito aqui poder usar fazer um débito aqui e aí naturalmente a gente vai dizer olha faça um um débito aqui de um débito de 500 olha lá vamos ver o teste que falha né importante não existe operação débito você não precisa ser tão pragmático assim também né vem pra operação débito amalf number disbalance menos igual amalf só né e é muito louco esse isso aí claramente é a regra de negócio né e é muito louco como a regra de negócio ela faz parte da entidade né e daí que começa sempre aquela pegada não a minha entidade é é só getter setter né mas no final das contas muito pelo contrário né a sua a regra de negócio tá na sua entidade porque se tem um lugar melhor pra você proteger o coração da sua aplicação é dentro da sua entidade né inclusive você pode cortar o acesso né dessas a gente tá em javascript né mas é bem assim né mas você pode cortar o acesso sim do balance por exemplo porque o balance ele começa com zero ele é mediado por crédito débito então você vai ter regras ali que vão dizer olha qual é o seu limite eu não posso te debitar além do seu limite então começam a aparecer outras informações que são muito relevantes né então a gente meio que criou aqui uma entidade né e a gente poderia pensar numa outra entidade aqui chamada de tran isso aqui já começa a ficar até apender pra um lado de um objeto de valor né o que acontece ó eu vou ter aqui uma transaction toda conta tem transações talvez seja um bom nome talvez não seja né e essa transaction aqui ó ela vai ter o que ela vai ter um tipo um type que é uma string e ela vai ter uma mouth que é um number e é só isso tá beleza o que a gente pode mudar aqui de repente olha toda conta ela é ela possui um conjunto de transactions olha lá é um array né e aí quando eu crio essa conta o que eu faço eu digo que transactions é um array vazio né agora será que a gente poderia dar uma refatorada nisso repara só deixa o teste como tá o teste sabe disso não sabe o teste não tem a menor ideia de como você tá fazendo pra acreditar e debitar ele tá confiando em você né e aí agora a gente olhou e pensou assim cara sabe que essa tá meio estranho fazer isso direto no saldo e se alguém vai lá e mexe no saldo né então a gente começa a fazer uma coisa que é o seguinte olha transactions eu vou fazer um push aqui ó e vou fazer um new transaction de que? de credits e eu vou botar o amalf aqui e vou tirar essa linha e eu vou fazer aqui um push de que? de debits como é que fica o meu balance agora? então eu tenho aqui um balance que é é zero né repara que esse balance aqui agora ele meio que saiu fora como ele é privado olha que importante um encapsulamento como ele é privado ninguém do lado de fora ficou sabendo agora e se ele fosse público? e se eu não tivesse o get balance? e se quem tá fora se acoplasse nele criasse intimidade eu ia quebrar todo mundo eu mexi não quebrei ninguém certo? então agora eu vou vir aqui e vou dizer olha como é que eu poderia acumular isso? posso usar um reduce? vou usar um for aqui só pra todo mundo que mesmo na do javascript entender tranquilo também então eu tenho lá transaction of these transactions né eu vou dizer ó balance ah antes né se a transaction ponto type é igual a credits né o que que eu vou fazer? balance mais igual a transaction ponto amalf se a transaction ponto type habits balance menos igual a transaction ponto amalf beleza fechou return balance você vê que aqui não tá ideal tô quebrando um pouquinho aqui o OCP né o open closet se vierem outras operações eu vou ter que botar mais um if mas tudo bem não vai sair bom de primeira né o que que deu aqui tá lá passou o teste tem que passar o importante é o teste nesse momento exato o teste não mudou eu mudei o interior desse account e eu criei de certa forma uma coisa que é o tal do agregado tô começando a criar o tal do agregado né o que que é o agregado porque eu não poderia ter passado transaction de fora pessoal não poderia Wesley vir aqui e dizer assim ó set transaction add transaction new transaction de credit new transaction de debit poderia mas eu tô criando um cluster de objetos um cluster um grupo de objetos e eu tô dizendo que quem rege esse cluster é account e que dentro de account tem transaction afinal de contas você não vai buscar uma transaction você vai buscar account pra depois chegar na transaction dela exatamente exatamente então o que que a gente acabou de fazer a gente acabou de criar essa ideia de agregado certo o transaction ali ele tá agindo como objeto de valor por quê? porque ele é imutável você vê que ele recebe credit de mil é isso se mudar eu apago e crio outro e outra coisa olha como é que é importante a gente tá falando de DDD né você colocou aí transaction como objeto de valor qual que é a definição de objeto de valor é algo que é imutável né e que você não troca se você quiser você cria um outro e adiciona por outro lado qual que é a definição de entidade a definição de uma entidade é algo que além de ter comportamento ela tem uma identidade porque ela muda conforme o tempo então pra que eu consiga no final das contas falar que algo no final do dia é uma entidade a gente acaba colocando um identificador o único que normalmente é o nosso ID você vai perceber de cara que uma você tem um objeto de valor quando você não tem um ID porque ele não é único no final das contas por outro lado né dependendo do banco né tipo dependendo assim esse é o banco do Branas eu poderia dizer que no banco do Wesley né o meu transaction ele é uma entidade não é objeto de valor sabe por quê porque ele tem um status se ele tá pendente ou aprovado aí nesse caso ele iria ter ali a transaction exatamente como você colocou mas eu ia ter um campo status e como essa transaction tem que mudar eu tenho que saber qual é a transaction então eu preciso do ID então isso se torna uma entidade mas mesmo assim é uma entidade que tá abaixo da account logo ela ainda faz parte do mesmo agregado então eu posso ter um agregado que são várias entidades ou um agregado que é uma entidade com um objeto de valor é muito louco isso depende da interpretação de como que você olha a regra de negócio então por isso não existe uma coisa certa ou errada né exatamente exatamente e olha que legal se a gente quisesse fazer agora uma transferência olha que louco né imagina que a gente viesse aqui e dissesse assim olha seguinte né eu vou ter aqui eu devo criar duas contas deve criar duas contas e fazer uma transferência entre elas tá bom transferência então eu vou ter o account from aqui e eu vou ter o account a gente quer evidenciar agora uma outra coisa ó essa conta aqui é de outra pessoa você vê que a gente não envolveu ainda necessariamente um repositório a gente ainda não envolveu necessariamente um application service tranquilo estamos ainda num outro um está guiado no domínio no final das contas é que é o problema que a gente tem que resolver é o resto exatamente então eu vou dizer o seguinte olha account from eu vou acreditar mil account to eu vou acreditar 500 e agora o que eu quero fazer aqui eu quero dizer o seguinte eu vou ter que transferir dinheiro de from então account from vai ter que transferir dinheiro para account to e ele vai transferir 700 você vê que eu não criei o método ainda né pergunta aonde fica isso aonde fica isso veja bem eu tenho dois agregados agora eu tenho duas entidades diferentes eu não posso dizer que o from transferir para o to ou que o to recebe de from tem que ter um mediador tem que ter alguém que não pertence a nenhum dos dois e que faz essa troca e aí a gente entra e tem aquele ponto e tem aquele ponto né como eu estou trabalhando de uma forma que eu não quero criar acoplamento eu não quero ter que instanciar manualmente uma transação dentro de uma conta ou instanciar uma conta dentro de uma transação mas ambos fazem parte do meu domínio ambos são uma entidade esses caras precisam se conversar por fora né exatamente e aí a gente tem que começar a pensar então a gente falou de alguns elementos aí que fazem parte do domínio falamos das entidades falamos dos objetos de valor dos value objects dos agregados existe uma outra coisa que é o serviço de domínio o serviço de domínio ele é responsável por executar regras que não não se encaixam naturalmente dentro de uma entidade normal né ele acaba ficando fora então o que a gente vai acabar fazendo aqui olha eu tenho um transfer service e eu vou dizer olha faz a transferência pra mim o que é esse transfer service transfer service igual a new transfer service criamos um serviço novo aqui não existe ainda né e aí agora vem o ponto eu crio o primeiro transfer service não primeiro eu faço o expect o que eu espero eu espero que account.from .getbalance seja o que mil menos setecentos trezentos e a outra seja mil e duzentos né quinhentos com setecentos isso aí então tentar não furar isso né agora que a gente tem a expectativa setada a gente pode vir aqui e dizer olha transfer service o que que é export default class transfer service né eu vou ter aqui o método transfer o que que ele tem from que é uma count to que é uma count a mouth que é um number e agora vai ter que fazer a mágica dele que é o que from debits a mouth to credits a mouth a teoria é isso né vamos importar ele aqui e vamos lá aí ó esperava ah porque é two né era só pra ver se a galera tava esperta aí ó pra ver se vocês estavam ligados aí ó então olha o Luiz Henrique já falou ali ó o account to você viu 200 aí tá ligado per programming né então eu usei um serviço externo pra fazer essa transferência você vai se perguntar nossa mas e se eu debitar aqui o sistema cai e ele não acredita né dá qualquer problema ali no meio do caminho então aí começa a entrar em algumas coisas importantes pra gente discutir né entre elas essa uma coisa importante se dizer o contexto transacional a fronteira transacional ela geralmente tá no agregado então você vai usar lá um repositório esse repositório ele é responsável por persistir né por abstrair coleções de agregados beleza né agora quando eu mexo em vários agregados né é uma coisa cross agregados então aí eu já começo a ter que usar eventualmente um unit of work de repente algum tipo de saga um saga pattern pode ser uma boa uma arquitetura um pouco mais orientada a eventos né e aí dentro disso dentro disso eu queria trazer uma ideia pra vocês aqui que é a seguinte tá todas essas operações que a gente tem elas estão sendo feitas de uma forma direta eu tô indo no account e eu tô fazendo as operações eu tô indo no transfer service e eu tô fazendo a operação é um padrão de projeto também faz parte do Gang of 4 e ele é um padrão de comportamento então a gente falou do builder né que é um padrão de criação não chegamos a falar de nenhum padrão aí de estrutura ainda né padrão de comportamento o que que é o padrão de comportamento é geralmente a forma como você se expressa como você faz o intercâmbio desses comportamentos então a gente pode citar existem 11 padrões de comportamento né vários vocês vão reconhecer team of responsibility iterator strategy state visitor template methods observer mediator tem vários tá e aí a gente pode vir aqui e dizer o seguinte quer saber eu tenho uma coisa chamada command e command é algo que faz uma coisa só né o command ele executa né o command ele você manda ele fazer ele faz eu posso até dar uma refinada nele dizer também que tem uma operation aqui né mas o command ele executa tá e aí a gente pode começar a pensar em comandos como por exemplo credit command habit command transfer command e assim por diante né então olha só credit command export default class credit command implement command né e o command é um padrão a gente começa a chegar meio perto de um cqrs aí no final das contas a gente tem um lado aqui né ele vai começando a ir pra um lado aí né ele vai começando a chegar aí num cqrs tem toda a razão é qual que é essa operation ah eu posso até fazer diferente aqui posso até vir aqui dizer isso aqui é credits olha só o command ele é o desacoplamento entre quem chama e quem é chamado certo é basicamente isso é um padrão simples é um padrão clássico um padrão antigo né só que a gente vai vamos usar a roupagem antiga primeiro depois a gente dá a roupagem mais nova dele pra vocês verem onde é que ele pode chegar né como é que eu faço pra executar isso ora eu preciso pegar um account não sei onde é que tá eu preciso fazer um credit de uma mouth pergunta aonde que eu passo esse account e esse mouth pra galera do chat aí onde é que vocês colocariam esse account mora aí galera esse account e esse amount porque pensa comigo eu já defini que o meu execute é void é void não volta nada e não recebe nada né aonde que ficaria esse negócio aí ó o Leonardo já falou aí no construtor né aí você vai achar esquisito pra caramba pô peraí eu vou fazer um crédito numa account de um valor posso até vê que a gente já tá meio que orientando a nossa aplicação aqui a comandos mesmo né e aí eu vou fazer isso aqui olha que coisa esquisita this command this mouth esquisito pra caramba acho que passando essas referências desse jeito né mas vamos ver vamos ver o que vai acontecer no teste né repara que agora eu fiz antes lá porque só pra gente poder encaixar no teste o teste tá funcionando não tinha que mexer no teste então vamos começar com o primeiro teste aqui ó eu vou tirar essa linha e eu vou dizer credit command é igual a new credit command o comando ele carrega as informações que informações pra quem é nesse caso e quanto é deixa eu ver se eu botei certo aqui a mouth é number ah não aqui é mil tá certo beleza a sacada do padrão como é de estar aqui ó o fato de eu criar não quer dizer absolutamente nada eu só criei a representação de uma solicitação não fiz mais nada ele não executou a parada lá não executei nada agora se eu disser e eu posso dizer depois numa fila eu posso ter um delay eu posso né execute por isso que eu não posso carregar parâmetro no execute porque o execute vai ser executado por outra pessoa em outro momento apesar daqui a gente ter executado junto né esse é o vale lembrar que esse é o command esse é o command clássico né nem tô querendo que vocês usem isso dessa forma então criamos criamos um command ali simples né de certa forma a gente podia fazer a mesma coisa ó pra cá né a gente podia aplicar o mesmo command aqui também olha lá account from aqui a gente vai ter que segregar né olha lá create command from esse aqui é o from esse aqui é o do to ó create command to esse é o to esse é o to beleza então a gente começou a olhar ó já estragamos aqui porque é 500 né copiar colar código é a pior coisa que tem né já começa a estragar as coisas né entra um revício né não copiar colar código é ó aí rapidamente ó debit command né o que que a gente tem aqui tem um debit tem um debit isso aqui vai sair daqui tá se tudo der certo debit command temos também o transfer command transfer olha como o transfer é diferente ó ele vai ter o from ele vai ter account to ele vai oi transfer transfer service new transfer service transfer service transfer account opa this account from this account to this amount beleza vamos ver o que que a gente estraga agora aqui né pra gente matar esse teste ó então aqui no debit vamos rodar primeiro pra ver se a gente não quebrou não regrediu nada né agora aqui a gente vai fazer o que ó debit command new debit command account sabemos que é 500 debit command .execute ó do teste mesma coisa aqui ó você vê eliminei o acoplamento né de certa forma eliminei um pouquinho né e aí aqui a gente tem transfer command igual a new transfer command passei né deixa eu importar aqui importamos e executamos beleza execute ó então introduzimos o padrão command mas não é ainda aquele command que a gente tá imaginando né aquele command handler que a gente tá imaginando né Wesley Wesley é mestre nisso aí né fila né toda essa arquitetura orientada a eventos a comandos né então quando a gente começa a pensar em cqrs a gente pensa justamente na segregação entre o que entre a command stack e a query stack ou a read stack uma faz a mutação dos dados né e a outra faz a leitura então geralmente quando eu vou fazer essa mutação de dados é um caminho one way eu tô só mandando e depois eu vou ter uma uma orquestração de eventos lá pra justamente criar uma representação pra isso de onde eu vou ler como é que a gente lembrando que é só cortar uma coisa Branas lembrando que eu não sei qual que é a experiência que a galera tem aí principalmente com transação assíncrona e tudo mais mas isso é uma meio que mudança de mindset você executar uma operação e não saber o que aconteceu com ela por exemplo o Branas tá ali é que ele tá testando porque ele consegue fazer o get balance e tudo mais mas em tese você mandaria isso e você não tem um retorno o execute não trouxe nada eu mandei o que que será que aconteceu agora né então tem que se acostumar com essa parada de mandar uma parada e não vou receber retorno eu sei que eu só tô executando um comando exatamente e aí a gente começa a entrar numa outra coisa uma outra coisa aqui que é o seguinte né tem um padrão tem um padrão chamado observer né o padrão observer ele é talvez a base nossa tudo que a gente usa no front-end usa muito observer software desktop usava muito observer que é o fato de da gente simplesmente fazer o seguinte ó eu vou criar aqui uma interface chamada observer né interface observer e esse observador o que ele vai fazer ele vai ter aqui eu vou dizer que ele tem uma operação e eu vou dizer que ele tem um método chamado notify command olha só isso e a importância então de ter criado aquela interface né exatamente porque aí agora eu tenho o que notificar né exatamente então criei aqui alguém que quer ser informado quando alguma coisa eventualmente aconteça né aí você pensa assim olha vou criar aqui um credit handler .ts o que que ele vai fazer credit handler ele faz a implementação do observer ao seguir esse contrato aqui do observer ele naturalmente vai ter que né implementar algumas coisas né entre elas aqui vou dizer que ele representa a operação credit olha melhorou melhorou então agora aqui a gente já sabe que ele vai receber o que um credit command além de receber esse credit command ele vai ter que obter a instância de alguma account né essa account ela vai vai ter que existir em algum lugar eu vou ter que pegar essa account senão não vou ter como conseguir chegar nela né então eu vou dizer assim olha onde eu pego um agregado pego do repositório então eu vou ter aqui um repositório eu vou pegar essa conta pelo pelo cpf da pessoa né pelo pelo identificador que eu passar nesse comando então tá bom command ponto eu vou chamar de document tá que eu acho que vai ficar ficar mais legal da gente fazer e aí se essa conta for encontrada né tomara que seja account agora sim ponto credits command ponto mouth você vê que eu não estou mexendo nos testes porque o teste da teoria está tudo certo né esse handler ele tem um constructor aqui também agora começa a ficar mais arriscado a nossa implementação né a gente vai criar aqui um account repository account repository fechou é isso vou importar esse credits aqui e fechou agora a gente vai ter que começar a mexer vamos ter que começar a mexer justamente na forma como a gente vai criar as coisas né porque vamos pro nosso teste aqui ó vamos focar vamos focar aqui nesse teste aqui ó esse aqui a gente vai tentar começar a mexer né eu vou ter que criar primeiro essa conta e agora vem o ponto pra quem eu peço pra uma conta ser criada né o que você acha vai ser vou ter que pedir pra alguém criar pra mim essa conta né quem será que cria coisas quem que cria quem que é o responsável por a gente começar a fazer a criação tem um tipo de serviço que ele geralmente oferece uma interface pros clientes do domínio certo os clientes do meu domínio que é o application service então segura a thread do credit handler lá porque a gente entrou aqui num ponto em que tá faltando uma coisa né e aí eu vou ter que pedir pra esse serviço começar a criar essa criar essa essa entidade pra mim né agora perceber que esse cara ele tá num nível mais alto do que o service que é do domínio né pra gente não fazer essa mistura o domínio é o cara que tá um do lado do outro né são as entidades ali se relacionando o application ele já coordena faz a coisa acontecer né exatamente então olha só o application service então vamos criar aqui account application service .ts né vamos lá full class account application service constructor bom sabemos aqui que eu vou ter que ter um repositório aqui né então esse repositório ele vai ficar injetado ele vai ser injetado no meu application service certo então tem lá o meu account repository account repository beleza vamos vamos importar ele aqui opa peraí que eu fiz errado branas o nilton tá perguntando se o domain service seria a mesma coisa que use case do clean arquiteto na realidade é o application service né application service o domain service é a comunicação entre os domínios o use case ele tá basicamente algo que vai que ele vai executar e normalmente utilizar os objetos os camaradas do domínio né então ele tá no nível mais alto use case é o cara que tá ali coordenando ou seja a gente poderia entre aspas né quase que substituir um application service em relação ao use case é que o use case ele é granular o use case ele ainda no clean architecture o use case ele ainda tem regras de negócio um pouquinho o application service ele já não tem regra de negócio então o use case não existe uma relação muito direta do use case do clean architecture pro application service do DDD é como se fosse uma mescla de application service com domain service as duas coisas talvez equivaleriam né e aí o que a gente tá começando a fazer aqui a gente vai começar a criar algumas coisas outras que eu chamo só de create porque eu já tô no contexto de account né vou criar uma conta vou criar conta somente baseada pelo documento bem simples tá vou fazer aqui um save né de um account e agora olha só eu vou dizer lá account igual a new account tô usando aquele tô usando aquele negócio né então vamos lá new account builder olha lá tem que seguir as soluções que você dá né documents e aí aqui ponto o que ponto build ó você vê que eu tô ignorando por enquanto os outros campos tá bom e aí eu fiz um save pronto tranquilo fiz uma um save de account o que que vai ter no meu o que que vai ter no meu account repository vamos junto hein tá acabando default class account repository constructor ora eu vou ter accounts que é um array certo é um array de que é um array de account são as contas que eu crio você vê que aqui eu não tô implementando uma interface seria uma boa é eu já ia falar pô Blana pô vai botar direto o repositório lá coisa feia coisa feia né coisa feia e se eu quiser usar um outro um outro mecanismo de persistência exatamente pra eu consultar essa parada né exatamente aí você teria que substituir essa implementação você estaria acoplado o problema não é isso o problema é que aqui na live você tá falando isso quando o código vai pro 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 github e dois anos depois disso alguém olha e fala olha o Blanas nem sabe botar uma interface no repositório ó vamos ver isso aí então account repository ae olha lá vamos criar aqui o account repository ó opa deixa eu só renomear aqui esse aqui é o memory bora criar aqui o account repository ts export default interface account repository o que que eu vou ter aqui pessoal eu vou ter o save esse é um account aurora é isso agora aqui eu implemento certo implementei tá implementado fechou agora aqui vamos implementar vamos importar beleza tá ótimo tá agora vamos pro teste vamos conectar esse negócio então vamos começar por aqui const account application application service igual a new account application service passando o que né new account account repository memory olha lá o que que a gente fez aqui criamos o nosso application service passando o repositório o que que é isso pessoal dependem-se inversion principle eu não deixo com que o application service saiba exatamente quem tá fazendo a persistência faz sentido né agora se em algum momento eu trocar e falar account repository my sequel eu não preciso mudar uma linha no meu application service basicamente exatamente exatamente aqui aqui olha só eu não vou passar account lá pra dentro por quê? porque eu não vou ter acoplamento do meu application service com uma entidade o que que eu vou fazer? eu vou passar somente o documento que tá aqui essa é a chave da minha entidade certo? ah mas são é mais de um valor ora então a gente pode a gente pode criar um DTO a vários valores né mas segura porque por enquanto talvez a gente não precise fazer isso né bom beleza fizemos isso agora a gente já sabe pessoal que aqui olha que legal eu vou fazer a chamada do meu command usando o que? usando a identidade a identidade dessa account né beleza então vamos aqui vamos substituir e eu vou dizer agora que vai ser o account documents olha lá que é uma string não tenho mais execute aqui eu vou usar o handler então vamos tirar o execute daqui fechou né não tem mais account aqui o que que o command se transformou? num trafegador de intenções certo? dos meus usuários perfeito ótimo vamos pra cá importei agora o meu account repository certo? account repository agora tem que ter um get cadê o meu repository? aqui aí ó como é que eu faço um get account? por identidade então eu tenho o account documents que é string e que volta account ora se eu fiz isso o que que a gente faz agora? vamos aqui no nosso na nossa implementação implementamos aqui um outro método olha lá como é que ele faz pra retornar? these accounts find account que tem o que? que tem account.documents igual a account.documents é isso né se ele não encontrou olha lá buscar em memória é outro bicho é outra vida é outro nível né é outro nível né se ele não encontrou throw new error account not found opa not found return account é isso aí fechou o que que ele tá reclamando aqui? ah haha vou fazer o seguinte aqui ó esse aqui eu não quero que seja não me interessou que ele fosse private né beleza resolvemos aqui o nosso get fechou o nosso get vamos pro nosso command cadê o nosso command tá aqui credit command tá ok vamos pro handler olha lá ok aqui é account documents certo perfeito então eu vou recuperar um account e eu vou persistir essa account até aí tá ótimo aí tá tudo certo então fiz aqui o meu handler tranquilo né como é que eu vou disparar esse handler como é que eu vou disparar esse handler eu vou vir aqui no meu application service e eu vou começar a criar outras operações como por exemplo credit e que credit vai receber olha account documents que é uma string a mouth que é um number e aí o que que eu vou fazer com isso eu vou criar um comando né credit command é igual a new credit command passando o que account documents e a mouth o que eu vou fazer com isso aqui agora segura não sabemos ainda né e a mesma coisa para as outras operações Wesley para onde que eu mando esse comando aí ó eu sei que quando eu mandar o comando eu preciso de alguém para entre aspas trafegar esse comando e saber que alguém na ponta está querendo ouvir tudo o que acontecer de uma forma em relação àquela operação exatamente por isso que a gente tem provavelmente um observer né porque ele fica escutando alguma coisa exatamente então eu tenho que chegar para alguém e dizer assim olha tem um tal de publisher aí e faz um publish para mim desse credit command e ele vai se virar alguém vai responder esse negócio cadê o publisher ora read only publisher publisher não existe ainda aqui né como criar esse negócio está acabando pessoal depois vai vai ter que ficar um tempo ali para se achar nesse projeto né olha só export default class publisher publisher é o clássico padrão observador o que ele tem dentro dele ele tem uma coleção de que de observers o que é isso aqui olha lá vem para cá observer certo que a gente já criou né onde é que está observer está aqui então vamos importar agora no publisher certo olha lá beleza o que vai acontecer aqui agora quando eu fizer aqui eu tenho duas coisas para fazer no observer tá pessoal observer serve para desacoplar realmente diferentes componentes da nossa arquitetura e fazer com que você tenha uma relação de um para muitos geralmente né então quando alguém posta alguma coisa eu alcanço vários interessados e olha só eu tenho que ter duas operações aqui eu tenho que registrar algum tipo de observador certo observer observer vou dizer lá observers ponto push observer lá lá fechou e aí eu tenho o que o notify all né que aí vai ser não é o publish é o publish é o publish é o publish eu estava pensando o que que era isso aí eu vou publicar nesse caso comandos certo tranquilo né esse comando aqui ele vai fazer o que para cada observer dos observers que eu tenho eu vou ter que ver olha esse observer aí a operation dele é igual a operation do command ah é tá bom então observer ponto notify né e passa o command notify passando o command beleza criamos um padrão de observação claro que numa arquitetura usando o ddd um pouco mais escalada o que que você vai usar você vai usar uma fila você vai usar algum outro tipo de componente porque você recebe muita requisição nessa arquitetura nos seus application services você tem duas opções você pode fazer de forma síncrona pode você pode fazer as chamadas pode agora eventualmente você vai ter uma arquitetura um pouco mais orientada a eventos e vale lembrar que a gente está trazendo alguns padrões para deixar isso mais claro isso mais exposto né e aí você pode usar tem padrões como mediator observer que vão servir para a gente fazer essas notificações aí agora pessoal que as coisas deveriam começar a se encaixar tá deveriam começar a se encaixar então vamos começar agora por esse serviço aqui né que é o serviço que a gente tem na mão e vamos começar a conectar esses negócios todos né eu botei aqui ó um publisher esse publisher vai ser passado por parâmetro para o meu service eu vou chamar sub service aqui tá pra visualizar melhor agora aqui vou fazendo um create tudo bem criei um comando muito bem tiro o executio daqui eu vou dizer service.credit credit quem essa conta aqui em quanto em mil você devia ter colocado aí pix né porque você bota o cpf exatamente e aí pessoal e aí o que vai acontecer beleza beleza eu já criei olha só um publicador eu criei um serviço de aplicação que tem o repositório em memória que tem o observador eu mandei criar uma conta certo eu mandei acreditar essa conta e agora tem que ver se essa conta foi creditada né então vamos ver se a gente consegue fazer aqui um get account documents né vamos lá vamos fazer aqui então return this account repository .get deixa eu só importar o publisher aqui .get account documents beleza então vou trazer essa conta pra cá service get service get temos uma volta gigante assim deixa eu eu vou até saiu daquela estrutura normal né no começo com acreditar que coisa de louco assim demos uma volta descomunal aqui ó mas vamos junto vamos junto então vamos revisar criei um publicador criei um serviço de aplicação esse serviço de aplicação expôs o create o que que o create tá fazendo o create tá vindo aqui no meu repositório tá construindo um account tá salvando esse account só isso o que mais viemos aqui fizemos um crédito o que que o crédito tá fazendo tá criando um comando de crédito tá mandando pro publish né tá dizendo assim ó publica esse negócio aí né esse publish tá notificando quero ver esse negócio funcionar Wesley assim ó eu tô há muito tempo sem rodar o teste cara assim ó tô preocupado é galera eu não tô usando TDD nos últimos tempos tá mas em tese né conforme eu fosse desenvolvendo eu acredito que no meio dessa mudança toda eu já teria criado alguns testes no meio o TDD tem aquela história baby steps né isso aí foi um passão mas cara foi é vamos fazer uma coisa vamos fazer uma coisa assim só pra só pra desencargo de consciência aqui tá ó account repository eu consigo monitorar esse negócio então vamos 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 com calma só pra não passar vergonha aqui ó account repository vamos passar passo vamos ver se a conta se a conta tá sendo criada direito lá né tá lá tá lá a conta ó tá aqui ó cheia de underline a conta tá ali certo então vamos vamos fazer o seguinte agora vamos fazer um credit se não chegar lá a gente já sabe né ó aqui já já não chegou no cara vamos ver porquê né application service ah peraí aonde que eu tô registrando o meu command handler lembra que tem que registrar pessoal você não registrou o handler né exatamente o handler não tá escutando o a fila exatamente ó credit handler ó lá o que credit handler tem? tem account repository beleza é é cara vamos lá ó tem uma coisa no array aí ó tá ficando bom tem uma transação pelo menos já é um bom sinal né exatamente vamos pegar essa account aí pra ver o que que o que que surgiu dela né você vê que a gente fala do ó account not found account not found já reclamou né vamos ver o que que o get tá fazendo o get tá pegando o dis repository é o mesmo dis aqui de cima beleza vamos ver como é que ele tá consultando essa conta tem que ir lá no repository ver o get dele né vamos ver o get ó ele tá fazendo um find ele tá passando em todas as accounts que tão aqui pegando account.documents e aí batendo e aí batendo com esse account.documents que na teoria tá no get né beleza vamos fazer um vamos ver o que que tem aqui dentro ó porra cara será que você passou os cpfs iguais velho pode ser pode ser deixa eu até ver o que que tem aqui ó um um a menos tá vendo aí um a menos beleza aqui ó você vê que o sistema ele não mente né acima de tudo ele é comprometido com a com a realidade assim né não tem jeitinho não tem jeitinho beleza agora vamos vir pra cá e vamos rodar ó o teste passou vamos tirar agora esses console.log né pra gente parar de sujar o sistema todo console.log que a gente tem mais aqui ó aqui você vê que tem uma hora nos testes pessoal que a gente dá o passo maior com a perna e aí aí a gente se perde né beleza fizemos aqui vamos voltar pro nosso teste olha olha que loucura que a gente fez aqui criamos um barramento de publicação de mensagens criamos um repositório criamos registramos um handler um tratador separado né criamos um um serviço de aplicação passamos de fora esse publisher esse repositório dependency version executamos as operações no nível correto né como clientes do domínio e setamos vamos começar a fazer umas coisas agora aqui pra gente arrematar before each então antes de cada teste né o que que a gente vai ter ó vamos mover agora essa parte aqui pro x pra cá né esse service aqui é o que tá exposto pra todo mundo correto let service né pra gente poder usar deixa eu ver o que que ele tá reclamando aqui do tipo n esse service vai ser do tipo account application service beleza agora a gente tá usando ele aqui embaixo ok vamos rodar tá certo vamos soltar esse primeiro teste aqui agora ó o que que a gente vai fazer com ele tirar isso aqui vamos pegar só o create e o get ó lá peguei o create cadê o get aqui embaixo peguei o get agora uma observação tá galera que que eu acho que vale a pena falar né aqueles testes iniciais que o que o branas fez né é a cada momento ele tava testando o próprio comportamento ali da própria entidade dele agora ele já tá passando por diversas a diversos diversas classes e etc já é um teste de integração nada impede né e na realidade deveria né obviamente aqui não mas deveria em tese você manter testes que testam aquela unidade que nem ele tá fazendo e também fazer esses testes no formato de integração né porque daí você consegue isolar os problemas e tudo mais exatamente e você vê que hein Wesley a gente em hora nenhuma entrou dentro da account pra fazer nada quer dizer o teste que a gente tinha antes ele até pode continuar existindo é que a gente meio deu uma trollada no teste né a gente deu uma é a gente poderia ter por exemplo criado ali account unity test e account integration test e aquele cara fica ali né exatamente é basicamente isso a gente podia ter feito e aí a gente não fez mas tudo bem né não não faz parte não faz nem muito o foco não tava nem aí não faz nem sentido e aí olha que legal agora que a gente já tem uma infraestruturazinha mínima criada olha só vou criar outro handler ó debit handler o que que eu vou fazer com esse debit handler eu vou dizer que é uma operação de débito o que que vai acontecer aqui olha lá mesma coisa só que ele vai escutar outro cara né ele vai pegar outro cara exatamente chega no meu teste agora ó eu vou eu vou registrar um outro olha lá publisher register olha o open closed principle aí por meio do padrão observer eu não mudei nada no comportamento original e eu estendi o comportamento eu tô dizendo que agora tem um debit handler e ninguém sabe de nada ele simplesmente entrou um comportamento novo que apareceu vamos criar o debit agora aqui no application service olha lá ele vai criar um outro comando ó o debit vamos chamar aqui de debit command mesma coisa ó vamos importar aqui ah temos que ir lá no no debit command exatamente aqui ó e reescrever só uma pequena parte olha lá isso aqui vai ser o document account que é uma string mudou um pouco a interface né já falou not found provavelmente a gente fez errado account document account vamos fazer o seguinte ó vamos ver aqui o quão diferente ele tá do credit command é account document é por isso que é melhor escrever uma coisa só né é essa linguagem o bico aí velho e aí e aí por fim a gente pode vir aqui então pra gente arrematar né tamo aí com duas horas de live tamo bem tamo bem até pro tamanho tamo bem tamo bem tamo bem ó o Fabio falou pra organizar essa arquitetura a estrutura você vê como a pasta começa a fazer falta agora né olha que conclusão interessante a gente tem camada tem camada tá caramba isso aí é totalmente baseado em camadas mas não tem pasta e às vezes dependendo de como você cria a aplicação você pode criar sua aplicação com um trilhão de pastas e não ter nenhuma camada é esse que é o negócio exatamente ó vamos fazer aqui pra finalizar ó eu acho que o seu handler tá errado ali viu meu handler o seu handler de crédito tá débito não é quer dizer de débito tá crédito tá onde ah eu vou criar eu vou criar agora eu vou criar outra agora eu tenho que fazer a transferência ó não 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 é no no handler mesmo o Branas ah peraí deixa eu olhar deixa eu olhar lá vamos lá no o credit handler o debit aonde ah eu acho que ele tá chamando o comando ah aqui aí é porque javascript né pessoal funciona é verdade é se fosse java não ia funcionar mas javascript ele se faz de doido ali enfim né enfim não vamos entrar nesse assunto ó criamos duas contas aqui é porque quando vai pra execução é funciona né o Fábio tá indignado ali com as minhas pastas ali Fábio vou criar as pastas Fábio vou criar vou criar ah olha só dependendo da linguagem que a gente usar pessoal dá pra fazer num dá pra usar genérix dá pra fazer um monte de coisa eu tô usando o mínimo de teste possível pra não complicar quem vende outras linguagens né mas tranquilo ó criamos duas contas fizemos um crédito de mil em uma de quinhentos em outra e agora o service.transfer ó vou passar de uma conta para outra conta o que? 700 reais vou obter as duas contas ó lá deixa eu só fazer um double check aqui nos seus dois 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 aqui só pra galera faz, faz, faz eu tô faz faz que o negócio foi pesado hoje aqui beleza na teoria é isso vamos pro vamos pro transfer ó lá pra fechar hein pessoal 300 pessoas ainda com a gente isso aí uma sexta-feira à noite é sexta-feira à noite tá bom né ó lá eu vou ter o from eu vou ter o to pessoal aqui podia entrar um BTO tá é pura é pura é pura simplificação cara apesar cara que por exemplo mesmo no seu application que você tá querendo evitar usar o a classe de domínio ali também não seria algo assim tão vamos dizer nocivo porque a sua aplicação tá no nível acima do seu domínio né o grande maior problema é se o seu domínio de alguma forma tentasse escapulir ali pra sua aplicação exatamente como não tá né como a gente tá de certa forma é a gente não tá recebendo coisas de fora que fazem parte do domínio exatamente a gente tá com uma camada super neutra super neutra né então isso já ajuda bastante ó document from é uma string document account document to é uma string que o execute vê que a gente tá saindo de um comad tradicional mas ele tem a sua serventia tem a sua aplicabilidade pra um comad handler né beleza ok e agora pra fechar vamos pro handler ó transfer handler eu tenho aqui um transfer handler isso aqui é um transfer o que vai acontecer agora nossa agora vai ficar uma loucura transfer command então eu vou ter que pegar duas contas from e to aqui é account from aqui é account to se eu encontrei as duas né e aqui vai ser transfer que eu tô ah transfer service você vê que a gente tá meio que por referência ali também né assim ó tudo bem né dado dado o horário né transfer ah já mandaram uma uma notificação aqui pra você branas que na linha 47 eu acho que é do outro arquivo o cpf tem um dois a mais vou olhar vou olhar vou olhar vamos lá então galera tá dando pausa no vídeo e voltando né tá fizemos o render aqui qual que é qual que foi Wesley eu não sei qual que é o arquivo cara alguém mandou a mensagem mas eu acho que é nos testes cara provavelmente nos testes linha 47 nossa nossa a galera tá esperando você fez só pra ver se a galera tava acompanhando se estavam dormindo exatamente ó os quatro tão aí os quatro tão aqui beleza nossa deve ter alguma coisa errada mas vamos rodar pra ver não é possível vamos ver os balas galera eu vou falar uma coisa pra vocês o branas só tá errando assim e colocando só pra fazer com que a gente se sinta normal entendeu nada porque entendeu porque no dia a dia não rola erro ó o que que eu não fiz aqui o que que eu não fiz eu não fiz o handler olha lá a mesma coisa da outra hora né o mesmo erro seguidas vezes o mesmo erro gente olha só que loucura account repository vamos lá vamos pro transfer aqui não não é aqui peraí é handler o mesmo erro o mesmo erro de antes né tirar o que não precisa como a gente já deu volta né nesse código pelos importos a gente vê né aí ó aí ó agora foi agora foi gente aí agora foi sabia essa história do Ren e tipo assim você vai ver os erros do Branas é um a mais só não registrei ali só pra ver se foi mas o resto foi tudo bem né vamos fazer um review aqui ó vamos fazer um review fazer um review domain review and design né qual o papel do application service ora application service ele é aquela é onde os clientes do domínio vão se relacionar ele não tem regras de negócio ele interage com o domínio certo o que que ele tem injetado aqui ele tem injetado um publisher que é pra fazer um gateway de comunicação ele tem injetado aqui um account repository né ele orquestrou e tudo bem ele orquestrar criação de entidade e acesso a repositório tranquilo ele cria comando e publica comando ele obtém dado de repositório né aqui se a gente pensar em cqrs podia até ser separado né poderia ser separado mas ok e eu acho que o grande ponto de falar é que a coisa mais comum do mundo nesse momento é que por exemplo no account application service no application service de forma geral você vai pegar pessoas né pessoas você vai pegar caras de tudo quanto é lado porque eventualmente você tem que chamar um serviço pegar um outro fazer um upload mandar uma mensagem mandar um negócio pra mandar um e-mail então o application service é o cara que vai concentrar toda a dança né ele vai orquestrar realmente todo mundo andando junto né e às vezes a gente fica meio com medo entre astros e falar pô eu tô criando um cara dentro do application service será que eu tô ferindo isso cara o application service ele serve pra isso né esse cara ele serve exatamente pra isso o que não rola por exemplo é o application service aí ele ter conhecimento sei lá de um controller ou o seu domínio ter conhecimento do application service agora o seu controller conhece o application service o seu application service se pode conhecer o seu domínio e daí quando você olha as setinhas lá de arquitetura hexagonal de clean architecture only style por isso que eles falam que a entrada do dado ele sempre vai de fora pra dentro e o retorno de dentro pra fora né então esse que é o grande ponto e aqui tem umas coisas legais também que aquelas reflexões que a gente tava fazendo né eu recebo dados simples né eu recebo DTOs eu recebo tipos primitivos isso tá corretíssimo né porque porque eu não tenho acoplamento do mundo exterior com o meu domínio certo então tá ótimo é isso mesmo né você vê que a gente então fez esse desacoplamento interagimos com o repositório o nosso o nosso padrão observer aí né a gente simplificou um pouco os padrões também isso não foi tão a fundo mas registro observadores né na hora de notificar notifico aqueles que tem interesse naquela operação então repara que aqui Wesley podia ser um Kafka né podia ser uma fila que tá disparando isso né e o mais louco de tudo é que esse publish aí né o cara que tá fazendo a publicação por exemplo eu tô falando publica aquele comando qualquer coisa desse tipo mas essa publicação eu poderia por exemplo tô dando um exemplo aqui a gente poderia criar uma espécie de tô dando um exemplo uma espécie de uma estratégia pra eu criar o tipo de publicador aí cada publicador tem a sua implementação um pro Kafka um pro RabbitMQ um pra aquele aí na hora que eu vou criar o cara eu falo qual que é o meu default aí na hora que eu publicar a aplicação do Branas não tá nem preocupada em saber pra onde vai eu posso intercambiar facilmente pra um Redis pra um RabbitMQ pra um Kafka pra qualquer cara sem mudar basicamente uma linha de comando né é só uma questão de criar mais uma camadinha aí pra gente conseguir intercambiar o tipo de publicador né é então cara esse negócio dá pra ir muito longe mas Branas uma coisa que eu acho que é importante falar e é aí que mora o grande perigo né uma pessoa quando ela olha essa quantidade de coisa escrita pra fazer algo simples em tese dessa forma de evitar acreditar pode pensar cara eu vou lá no no Rails no Laravel faço umas paradas lá com Spring Boot não sei o que eu crio isso aí na hora cara sim entendeu eu crio esse negócio aí na hora porque é só debitar acreditar e olha quanto tempo você demorou pra fazer uma operação tão simples qual é a diferença tá de uma aplicação simples que faz de forma nua e crua um débito um crédito mais ou menos como a gente fez no início da implementação pra uma arquitetura em tese mais rebuscada é que essa arquitetura ela tá mais preparada pra crescer né então você vê que a gente simplesmente vem aqui e coloca um novo handler vai ali e cria um novo comando né eu já tenho o meu agregado bem definido então eu já tenho testes de unidade nele ele não tá acoplado a nada entendeu então é uma arquitetura que ela é muito testável ela é muito manutenível ela é muito mais preparada pra que a gente realmente tenha um crescimento com um time maior com um domínio mais complexo principalmente então isso tem muita relação com o tipo de domínio né você vê que aqui a gente já tem uma espécie aqui de event sourcing né que eu tô aí guardando os eventos né eu poderia até mesmo armazenar esses eventos aqui que eu tô fazendo esses comandos que eu tô fazendo que eu tô fazendo a publicação usando um barramento poderia estar indo pra uma fila podia dar replay isso podia abastecer uma outra base de leitura fazer um cqrs então isso abre outras portas pra outros tipos de aplicação não é toda aplicação que vai precisar disso concordo realmente e tem uma coisa também né se você pensar vamos imaginar de quem tá criando um banco realmente galera quanto mais você prestar atenção no domínio da aplicação no cuidado que você tem que ter em cada movimento que você fizer mais chance de um código desse e de um domínio desse conseguir ser preservado durante o tempo sem dar trabalho quando a gente trabalha de forma tão opinativa utilizando coisas do framework e pelo amor de Deus eu não tô falando que o framework é ruim muito pelo contrário essa aplicação que o Branas colocou aqui ele conseguiria colocar em qualquer framework JavaScript sem nenhum problema e conseguiria usar conseguiria trabalhar com REST conseguiria fazer o que quisesse por quê? porque o coração da aplicação tá separado do framework a grande desvantagem de trabalhar de deixar ser levado pelo framework e eu não tô dizendo que é ruim o importante é você saber o que tá acontecendo eu sei que o framework ele tá me levando a essa situação e eu quero que ele me leve porque no contexto que eu tô desenvolvendo tá ok pra minha aplicação e tá tudo bem então o que que acontece quando o framework ele vai te levando dependendo das coisas dependendo do que a coisa vai acontecendo você vai ficando muito amarrado nele e eventualmente a sua aplicação vai depender dele pra poder crescer daqui pra frente da forma como tá aí você pode crescer o seu domínio você pode mudar o que você quiser que a coisa vai continuar funcionando e se você quiser mudar e jogar isso num nest.js jogar isso sei lá no loopback tudo vai funcionar exatamente da mesma forma aí é questão de adaptadores basicamente e a grande sacada é justamente isso a gente ilustrar um pouco mais o DDD o papel das coisas então nessa live a gente conseguiu ver o que que é uma entidade o que que é um objeto de valor o que que é um serviço de domínio o que que é um serviço de aplicação por que que eles são diferentes o que que é um agregado onde é que tá a fronteira do agregado né conseguimos até usar alguns padrões usamos um builder usamos um observer usamos um command desfizemos o command conceitual da forma como ele é concebido né no 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 Game of War né trouxemos já uma uma pequena um pequeno pedaço aí já de um CQRS já começando a de repente quebrar e ter um barramento orientado a eventos então assim é uma arquitetura que já consegue crescer mais tem muita coisa assim a gente fez um negócio em uma hora aqui em uma hora e pouquinho né tá até lá no GitHub pessoal se quiserem depois pegar lá eu já postei lá tá aqui o repositório e é uma coisa assim pra dar uma estudada pra dar uma refletida sobre cada parte né fizemos orientada a testes também demos um passo maior com a perna lá mas os testes estavam segurando a onda a gente sabia quais eram as assertions que a gente tinha que fazer pra garantir que o código ia funcionar a gente podia colocar um abstract factory aqui por exemplo naquela camada ali onde a gente injeta o repositório ter uma implementação em banco de dados não seria difícil evoluir agora pra esse lado né agora o domínio tá preservado e isso é o mais importante né o pessoal quer que organiza as pastas Wesley é é difícil né cara é aí já dá mais trabalho aí já fica mais difícil né cara eu acho que é uma boa lição de casa inclusive pros caras é ó vai ter que ir vai ter que ir movendo aqui ó move o teste é bom ficar fora tá pessoal mas vamos fazer simples aqui tá poderia ter uma um domain aqui o que é domain aqui nesse ponto agora eu estrago tudo Wesley agora é o ponto que eu estrago tudo application domain antes de ser domain né vamos fazer uma separação aqui ó vamos botar entity vamos botar service vamos botar handler né então o account ele é uma entity move pra lá certo ó você vê como como já começa a impactar muito o lugar né agora pode esperar com seus import aí é ó application service tá onde vamos vamos criar aqui uma pasta application 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 vai vir pra cá né moveu pra cá beleza que mais builder account builder account builder tá muito dentro da criação da entidade eu vou deixar eu vou deixar e agora eu tô na dúvida cara cara eu eu particularmente pra mim é ele trabalha ele faz parte de domínio mas ele trabalha em objetos criacionais normalmente eu crio uma pasta chamada factory tá e eu sei que é qualquer coisa que é pra criar objetos pode chamar de builder então ou pode chamar builder porque pra não misturar com só pra não misturar só pra não misturar não mas faz sentido é porque o mais importante é que ela tá no domain né ela tá suportando o domain temos aqui repository repository vamos entender essa aqui é a interface do repositório repositório é serviço de domínio então a interface dele vai ficar aqui né exatamente e aí a gente tem o que mais temos aqui a implementação do repositório então vamos fazer o seguinte agora a pasta que todo mundo gosta a infra a infra exatamente agora a gente tem um repositório na infra vamos pegar aqui esse repositório e jogar pra cá faz sentido beleza o que mais a gente tem aqui command command esse comando tem o command aqui o handler vamos pelo que a gente sabe né o handler esse credit handler vem pro handler moveu você que passa o negócio tem que ir movendo com todo carinho né o handler a gente já sabe que é aqui beleza o que mais cara esse handler cara tem hora que eu tenho a impressão que ele podia eu vou botar os três aqui dentro ah porque tu acha que seria mais o que seria mais ligado a infra é porque o handler não não eu não acho que ele não é ligado a infra não definitivamente não abre ele de novo Brano só pra ver o negócio porque ele tá bem orientado a domínio aqui se a gente for parar pra olhar né é então o que eu não tô gostando dele aí é porque ele tá implementando o observer saca eu não sei se eu colocar eu não sei tá talvez literalmente eu não sei eu pensando talvez eu colocaria ele tudo que é handler e command eu deixaria isso fora do domínio eventualmente entendeu chamando o domínio mas colocando a conotação de é de application talvez não sei uma espécie de tipo command buzz entendeu é uma coisa assim que você bota os seus comandos você coloca os seus handlers e você coloca os seus o é cara assim né é então você vê quando a gente entra nessa fase começa a ficar enrolado assim pra dar nome aos bois e botar nos lugares certos né ó quer ver vamos pelos é isso que eu digo vamos pelos fáceis ó transaction transaction é fácil transaction é um value object mas vamos botar ele junto com a entidade vamos botar junto com a entidade sem erro é isso aqui vai junto com a entidade ó tá tranquilo o transfer service transfer service é service de domínio então vai vir pra cá esse é domain service esse tá fácil parece quiz né de final de live vamos fazer um quiz o que se encaixa onde é o que se encaixa onde agora temos o publisher pô o publisher tem uma baita cara de ser de infra né cara o publisher é infra com certeza é infra chamar de que essa pasta será eu chamaria ele de eu chamaria algo de kill fila ou qualquer coisa desse tipo que esse cara que faz a publicação né pro tipo de pro cara que movimenta a informação aí eu poderia ter um um publisher kafka um publisher rabbit mq um publisher o cara que eu queria boa 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 o observer que tá dando essa essa interface daí ficaria ali também então eu não então esse que é o grande ponto porque ele tá meio que é ele tá meio junto perto dos comandos aqui tá todo mundo meio perto né é mas ele é meio perto meio longe mais ou menos tipo repositório tá lá mas tá entendeu quer ver a gente tem o command a gente tem o que command credit command debit command observer o pessoal mandou o úteos ali o úteos é a melhor pasta né o úteos é uma maravilha né bota na úteos bota na úteos mas cara basicamente eu acho que tanto os comand tanto o comand quanto o observer ele fica em alguma coisa eu criaria tipo uma pasta ali comand bus e estaria eu tacaria os comandos lá não precisa ser comand bus comandos em application eu colocaria na application na application não não tá então eu vou fazer o seguinte eu vou criar aqui application abre o comand de novo só pra olhar esqueço ele é o cara ele é o cara de application ele carrega ele é application ele é application definitivamente ele é application é vamos chamar aqui de comand vamos colocar vamos colocar isso aqui num service outro né isso aqui esse cara vai pra lá óbvio mais uma vez né agora aqui a gente vem pros comandos vamos 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 lá com força vou quebrar um monte de gente agora vamos mover o credit comment deixa eu ver onde é que eu tô aqui o credit debit e o transfer dá pra é até pra gente poder também botar em algum lugar né porque esse negócio de pasta eu acho que tem que ficar o tempo todo indo e voltando porque as vezes no início a gente não tá muito seguro do lugar onde vai botar conforme a aplicação vai crescendo você vê que putz podia ficar melhor é aquela parada programou duas horas em seguida sem parar pensar tal 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 botou a pasta hum aí que fica porque é muito conceito né cara no final das contas e o observer vai deixar na infra aqui no Q eu acho que pode ficar eu acho que pode ficar deixa ele aqui então é na realidade não é viu cara eu acho que ele ficaria é eu acho que eu acho que eu tacaria ele junto no command lá cara agora vocês viram porque porque que eu não crio as pastas né ficou claro agora né porque que eu deixo quieto não a pasta deixa pra depois né eu acho que não tem necessidade de ver isso agora é por isso deixa eu ver se eu movo esse teste pra cá deixa eu tirar essa pasta aqui deixa eu ver se ele botou aqui o import acho que serve não falhou é que agora acho que ele não não se achou vamos fazer o seguinte peraí chama o Luiz chama o Luiz cara eu pensei na hora nesse momento cara eu acho que ele agora ficou com lixo aqui peraí RM dist é porque fica lixo ele acaba ele não consegue quando você move pasta o negócio se perde todo olha pessoal eu acho que a gente tá com um bom ponto de partida aqui pra uma hora e pra uma hora e meia de live aqui tá 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 com uma aplicaçãozinha até assim assim com um certo respeito já assim né tem uns conceitos aí né tem tem uns conceitos aí já né mas o mais interessante é entender que esses conceitos eles vão ser sempre aplicados pra quê quando você tá pensando em uma arquitetura mais escalável desacoplada aí você já tem um pé na porta pra um cqrs event sourcing você tem um pé na porta já pra trabalhar totalmente ali de forma assíncrona né então então assim pra mim é muito claro que se você precisa crescer um sistema preparar bem a arquitetura porque esse cara vai receber muita mudança ele tem que tá preparado pra conseguir eventualmente crescer e tudo mais uma arquitetura dessa faz muito mais sentido do que o crude padrão tá um crude padrão de qualquer framework porque são duas coisas muito diferentes não copie a estrutura de passos a work in progress não copie esse projeto não leve esse projeto a sério assim totalmente tá pessoal assim ó deixa bem claro né o né daqui a pouco tem um ctrl ctrl v desse negócio aí começa a xingar a gente ah os caras ensinam errado e tal é cara tem que tomar muito cuidado nesses coisas que a gente bota no github porque daqui a pouco fala o código que o branas fez né é exatamente a gente fez aqui ó explicando os conceitos de ddd aqui trocando uma ideia pra quem quer acessar eu já botei lá no github tá pessoal tá aí ó github rodrigo branas barra design patron ddd full cycle né assim ó é uma coisa que a gente criou junto aqui sabe veio né discutindo Wesley não levem isso como sendo um projeto pra vocês criarem o de vocês e não porque tem que botar o command handler dessa forma e tal não lembra que essa essa live se chama design patterns com ddd então assim a gente trouxe padrões pra mostrar o efeito dos padrões né e tem muita coisa pra fazer em cima disso ainda então eventualmente até mesmo né Wesley olha pra isso e pensa em outros padrões que você pode aplicar a gente não falou aqui mas por exemplo a gente poderia aqui ao invés de ter esse repositório dessa forma né tem uma fábrica abstrata pra repositórios de banco pra repositórios de memória olha que legal mais um padrão que dá pra aplicar é daí você começa a gerenciar famílias né de caras e daí entra no exato exatamente exatamente né a gente focou nesses aqui mas tem muitos outros aí que poderiam estar envolvidos né show de bola pessoal pô foi legal essa live cara acho que deu pra gente trocar bastante ideia deu pra trocar bastante ideia e caras assim não tem atalho não tem receita de bolo quando a gente tá falando de DDD DDD tá focado em entender o domínio da aplicação design patterns é algo que você vai aplicar em qualquer lugar DDD obviamente espera alguns padrões pra que você consiga né focar mais ainda no seu problema de domínio né tentar gerar a solução né e não adicionar mais complexidade esse aí que é o grande ponto então por favor principalmente quem chegou por último e não pegou o papo galera esse projeto não é o projeto e a estrutura de DDD é uma estrutura de projeto pra você trabalhar com DDD é dubrando assim porque daqui a pouco você vai ver essas passas aí tá voando pra tudo contelado assim é assim que é um projeto DDD entendeu as coisas DDD é muito além de código é muito é aquela história entendeu é um terço DDD tem a ver com um terço do que você programa é muito mais modelagem então esse que é o grande ponto aí pra pra trabalhar tá esse é um ponto importante